É isso aí galera, então quero dizer pra você que na tarde de hoje do dia 5 de dezembro 2021 é a grande decisão do Campeonato das Juventudes Interbairros. Hoje nós temos de um lado o Vila Nova, do outro temos o time do bairro Quiabos. Entre os 12 times que participaram desta competição, nós temos exatamente aí dois times, os dois melhores. De um lado é o Quiabos, com a sua equipe tradicional, seu uniforme tradicional, que é camisas branca com traços verdes, calção verde e meões branco. Do outro lado nós temos a equipe do Vila Nova, que vem com seu uniforme marrom, com traços brancos, meões pretos e calções também é marrom. Portanto hoje vai ser uma verdadeira festa aí do futebol na grande final aí do Campeonato Interbairro Super 23. A gente lembra que o traféu aí para o campeão já está ali no centro do gramado, para daqui a pouco a gente fazer a cerimônia aí de abertura aí do encerramento deste grande campeonato. Uma festa, este campeonato que tem aí a organização toda especial, aí exatamente dos amigos do esporte e também, lógico, do nosso secretário adjunto, Lucas do Sarney. E você, você que está ligado em casa com a gente nessa tarde de hoje, muito obrigado pela sua companhia, você que se liga com a gente aí por esse Brasil afora, muito obrigadão, mas obrigado mesmo aí pela sua audiência. Nós estamos levando para você as emoções aí do futebol. A gente lembra que a partir de terça-feira nós estaremos levando as emoções aí diretamente da quadra de esporte o Irã Souza, do campeonato aí de futsal feminino, onde vai ter seis times jogando bola para a galera ali da quadra o Irã Souza. Na terça-feira, dia sete começa, então aí, esse grande campeonato que tem a realização da Prefeitura Municipal de Coelho Neto e a organização exatamente da Secretaria de Esportes e Lazer. Mas aqui a bola vai rolar daqui a pouquinho, sempre em nome aí da Tecfibra Telecom. Tecfibra Telecom é a melhor internet da cidade, é Tecfibra Telecom, aonde você vai ter uma internet de qualidade, é de som e imagens. Tecfibra Telecom, a melhor, a pioneira. Muito bem, e para a galera que está aqui no gramado, está aqui exatamente na bancada, o tempo está meio quente, quer saborear um din-din? Procure a nossa amiga aí do boné preto, ela está com din-din, é saboroso, leite ninho com goiabada, limão, maracujá, chocolate, biscoito Oreo e tudo pelo precinho aí de R$ 2,00 apenas para você. Legal? Beleza! Muito bem. Oreo, biscoito Oreo, é o nome do biscoito. Muito bem, está legal. Vamos lá. E já já nós vamos trazer as escalações aí das duas equipes que estão no gramado. Hoje nós estamos aqui contando com o nosso companheiro Lola. O nosso companheiro Lola. Pode ser, tanto faz, tanto fez. Se você ficar do outro lado, melhor ainda. Eu acho que não, Lola, sabe por quê? Devido ao sistema de som, ok? Beleza. Então você pode ficar por aí mesmo, Lolinha, que aí já já nós vamos trazer aí as escalações das duas equipes. Para você que está ligado com a gente, bota aí no sistema de cronômetro, por gentileza, meu garotinho. Ok? Beleza, meu garoto? Daqui a pouquinho tem a grande final. É aqui em Coelho Neto, galera. É muito bom. E casa cheia, meu garoto. Aqui é no grande estádio aqui da nossa Associação Desportiva Vitória, garotinho. Muito bom, público, presente. Para daqui a pouquinho tem a grande final entre Vila Nova e Quiabo, garotinho. O Vila Nova vem aí com a camisa tradicional marrom, garotinho. E o Quiabo vem com a sua tradicional verde e branco. É isso, Roberto? Ok, Lola. E Zaza vem a cerimônia. Aí, de abertura. Lola, você vai ter que passar para lá mesmo de qualquer jeito. Porque a galera vai precisar de microfone para usar. Aí você pode sair por aqui, rodear por lá, o portão lá na frente. Você pode passar para lá, ok? Beleza, meu garoto. Tamo junto. Ok, beleza. Então, Zaza. Zaza, nós vamos trazer aí as informações diretamente do gramado, escalações dos times com o nosso companheiro Lola na tarde de hoje. Lola que é ali na cidade, na cidade, isso. Na cidade de Duque Bacelá que está aqui hoje nos dando uma força. E a gente agradece muito a presença do Lola. E a gente repete mais uma vez. Estamos exatamente sem a presença do nosso companheiro Lucas do Sarney. Porque exatamente faleceu uma vizinha, uma vizinha dele. E ele está aguardando o corpo chegar. Por isso, ele não está presente, galera. Mas a galera do Vitória, com certeza, vai fazer todo o procedimento aí da abertura, aí da grande final desse campeonato aqui na tarde de hoje. Ok, Chiquinho? Boa tarde. Boa tarde. Eu só quero avisar, essa notícia quente, o Lucas ficou de aparecer, ele vai dar assistência toda lá, mas como ele é um menino muito responsável, ele disse, Chico, eu vou aparecer lá de qualquer jeito, ver se dá para mim chegar ainda na abertura. É importante que ele esteja aqui na abertura, porque ele fez todo esse campeonato muito organizado, mas lá também uma atividade em que necessita a presença dele, a assistência dele, como uma pessoa que tem uma participação muito grande ali naquele local, onde aconteceu esse fatídio velório. Está acontecendo, mas é possível, é provável que ele apareça por aqui logo mais. E nós estamos aqui, e logo mais, você que está aí, na nossa companhia, vai ter a narração inimitável e inconfundível de Roberto Lima, os trabalhos lá na pista do Lola, que já jogou tanta bola, sabe tudo. Garotinho um monte de bola, garoto. Lola garotinho um monte de bola. E aqui, os comentários desse amigo de vocês, o Chiquinho da Mariazinha. Quero desejar às duas equipes muita felicidade, muita sorte. Sei que trabalharam, que se dedicaram, que treinaram, que apresentaram grandes partidas de futebol aqui, e hoje desejo a elas que façam também como fizeram durante todo o campeonato, e que vençam o melhor. Uma das coisas que nós vamos fazer é elogiar no momento em que for necessário, jogador, clube, técnico, e, se necessário, criticar, orientar. Esse é o trabalho que nós fizemos ao longo e durante todo este campeonato. Mas o melhor, para você que está na nossa escuta e na nossa companhia, é a narração inimitável e inconfundível de Roberto Lima, ele que é o melhor do Médio e Baixo Parnaíba. É com você, garoto. Muito bem. Quero só lembrar aí à equipe organizadora, que nós temos aqui exatamente os três hinos. Nós vamos ter um pouquinho do hino de Coelho Neto, um pouquinho do hino do Estado do Maranhão, e, em seguida, a primeira parte aí do hino nacional. Então, que a galera fique já atento aí, porque vamos tocar aí exatamente os três hinos, o do Coelho Neto, o do Maranhão, e, também, do nosso grande Brasil, o grande país verde e amarelo. Muito bem. E a galera dos Kiabos, tirando fotos aí, né, Lola? Isso mesmo, garotinho. Já está todo mundo pronto aqui para, daqui a pouquinho, esse pega bem pesado aqui nessa grande final, garotinho. É, daqui a pouquinho, vem Vila Nova, que já está com a sua camisa de marrom, e, também, o Kiabos com a camisa verde e branco, garoto. Quero abraçar, também, a galera feminino do Vitória, garotinho. Está marcando presença. Alô, o Elinho e camisa de número 10, garoto. Está marcando presença aqui, garotinho. Muito bem, muito bem. Já, já, para você que está ligado com a gente, vamos ter a abertura oficial aí, do grande encerramento do campeonato Interbairro. Este campeonato, Chiquinho, tivemos aí, exatamente, 12 clubes, 12 clubes e 2 convidados da Zona Rural. E os 2 times da Zona Rural, por pouco, não estão aqui hoje decidindo, né, garoto? Alô, Roberto. Oi, Lola. O que significa dizer, Roberto? Vai, Lola. Estou mandando um link para a galera de Duque e Bacelá, que estão ligados, ligadão, pelo YouTube, garotinho. Já estão ligados a galera lá em Duque e Bacelá. Inclusive, a minha galera lá em casa, garoto. Há um abraço para a minha esposa, Neuza, que está marcando presença lá pelo YouTube, garotinho. Oh, que beleza. Alô, Duque e Bacelá. Muito obrigado pela companhia. Vocês que estão ligados com a gente, aí por esse Brasil afora. Fique ligado, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar para vocês. Chiquinho, seu raciocínio. Aquele abraço ao pessoal da cidade mais doce do Maranhão, o Garapa. Isso mesmo, meu garoto. Você está de brincadeira, meu garoto. Mas é beleza. Muito bom. Bom, aí nós estamos aqui e nós já falávamos. Hoje a gente tem novidade na arbitragem. O Eduardo é o árbitro central com Oscar Ruiz e com o Patrício. Então vamos ter o Antônio Patrício, o Oscar Ruiz e o Eduardo apitando. Foi um, como eu vinha dizendo, Roberto, uma organização. Foi um campeonato muito disputado, mas bem feito, jogado. E que tivemos aqui fazendo a cobertura destas partidas até chegar a este momento que é a culminância do campeonato organizado por esse rapaz, por esse jovem, o Lucas do Sarney. Que sejamos todos felizes. Sejamos todos felizes. E que a torcida que já está aqui, na beira do gramado, no tapete verde, e você que está aí em casa, se ligue porque a bola vai rolar e nós vamos mandar todas as informações para você em cima do lance. Muito obrigado. Muito bem, sempre em nome de Tecfibra Telecom, a melhor internet da cidade é a Tecfibra Telecom. Onde você tem internet através de fibra, com som e imagens de alto padrão. Você ainda pode, na zona rural também, vai ter acesso à Tecfibra Telecom. Está aí se espalhando por toda a zona rural a Tecfibra Telecom. O Lucas já acabou de chegar. Então, graças a Deus, o Lucas já está presente também. Deu assistência lá no velório e já está aqui presente. Esse é o camarada incansável, o Lucas do Sarney, que merece aí todos os nossos aplausos porque é um cara realmente altamente esforçado, Lola. Já saiu a escalação, garotinho. A escalação, manda ver a escalação, Lola. Vem o Vila Nova, de marrom, seu tradicional uniforme. Vem com o goleiro, Franski, número 1. Camisa de número 3, Vanderlei. Camisa de número 4, Lucas. Camisa de número 6, Delmar. Camisa de número 2, Delson. Com a camisa de número 8, Bebé. Camisa de número 7, Alex. 10, com Eduardo. 14, Sabino. 15, Felipe. E 9, é o Loringa, garoto. Aí a escalação do Vila Nova. Aí a escalação dos quiabos, Lola. A escalação do quiabo, sua tradicional camisa verde e branco. Vem com o goleiro, Renato. Camisa de número 3, Pablo. Camisa de número 4, Leonardo. Camisa de número 2, Guilherme. Camisa de número 6, Fernandinho. Camisa de número 8, Fabrício. E o 9, Lucas. E o 10, Mateuzinho. Número 16, João Vito. Número 20, é o Beba. E camisa de número 15, é o Guilherme. Ai, garotinho. Com seu técnico, o boy, garoto. Ok, galera. A gente lembra que esse número 8, Fabrício, tomou conta do jogo no jogo passado. Na classificação dos quiabos aí em cima, aí do Pindaré. Fabrício tomou conta do meio campo. Vamos esperar que hoje apresente novamente aquele futebol. Muito bem, galera. Estamos aí aguardando somente a entrada dos times aí para os hinos, que é o hino da nossa querida Curio Neto, o hino do Estado e também o hino nacional. Aguardando somente a galera chegar até mais próximo aqui da placa e a gente agradece. Professor Basta, aquele abraço. Obrigado aí, aí pela presença. E o técnico, e o técnico do Vila Nova é o Gilson, garotinho. Tá fazendo a festa aqui nesse sexto ano, esse dia, meu garoto. Ok, que maravilha. Tudo pronto, tudo preparado e já estão entrando lá, lá. E na arbitragem vem, árbitro central, nosso parceiro, Eduardo, não é isso? Isso, Eduardo Oscar. Oscar é o primeiro bandeira, o segundo auxiliar é o nosso parceiro, Patrício Garoto. Tudo federado aqui em Curio Neto, é o Maranhão, meu garotinho. Muito bem, chegando já aí as equipes dos quiabos e a equipe do Vila Nova já se posicionando para o hino, os hinos. A galera aí dos dois times já estão próximos aqui ao local. A gente lembra a organização, caso precise usar os nossos microfones. O nosso repórter Lola está aí embaixo com o equipamento em mãos. Se precisar, somente é só solicitar. Ok? Muito bem. Estamos aí somente aguardando a autorização aí da organização para ver o procedimento seguinte. para que possamos iniciar aqui o procedimento da abertura oficial aí da grande final. Final do Interbairro Curio Netense, Sub-23, 2021. Muito importante, Roberto. É base, Sub-23. É muito importante porque vem aí, por aqui, nosso parceiro Basto, representante aqui maior dessa grande entidade, que é a Associação Desportiva Vitória. Muito bem, a gente agradece a presença aí do secretário de Educação, professor Lopes, presente aqui com a gente. Ok, muito bom. Legal. Ok, agradecemos também o secretário Domingo Dias, de Administração, presente aqui com a gente. Gente da gente, gente que convive com a gente, gente que faz parte aí do governo Bruno Silva. Trabalhamos oferecimento de Tecfibra, Telecom, a melhor internet da cidade. Trabalhamos em nome da Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Muito bem, vamos lá para os hinos. É só vocês autorizar que a gente comanda daqui. Ok? Vamos então, aí Lola, nos preparar para o hino de Coelho Neto, para o hino do Estado e, na sequência, o hino nacional. Beleza, garoto? Nesse momento, a gente pede a todo o público que presente para ouvir atentamente as execuções dos hinos que irão fazer a abertura da solenidade. Coelho Neto, terra querida, grande é a tua localização. A margem esquerda do rio Parnaíba, fronteira leste do Maranhão. Monteuzeio de imenso progresso, a indústria brotou de repente. Coelho Neto, teu nome reflete, a potência que tem nossa gente. Becebes, cidade querida, de nossa vida, todo ideal. Por tua gente serás protegida, com civismo, paz e moral. Agora o hino do Estado. Coelho Neto, sua vida, todo ideal. Coelho Neto, seu nome reflete, com civismo, paz e moral. Controadas, bombadas, dois combates, após o hino, festival voando. Controadas, bombadas, dois combates, após o hino, festival voando, após o hino, festival voando. Salve, pátria, paz e amada, Maranhão, Maranhão, peço de heróis, Por divisa, feita a glória, os nomes nossos amores. Por divisa, feita a glória, os nomes nossos amores. Agora vamos para o hino nacional! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo velado, brado, returbante. E o sol da liberdade, raios fúlgenos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o queimou, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em Deus ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, o raios fúlgenos, salve, minha terra adorada. Entre outras vidas, do Brasil, ó pátria amada. Nos filhos deste sol da estrangeira, pátria amada, Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo velado, brilhou no céu da pátria. Aí o hino nacional! Que beleza! Vamos lá, galera! Estamos aí fazendo exatamente o procedimento de abertura da grande final do Campeonato Interbairros 2021. Sub-21, esse campeonato é o Campeonato da Juventude, é Sub-23. Na organização, há exatamente dos amigos do esporte e dele, o nosso secretário de esportes, Luca do Sarney. Jogão de bola pra galera na tarde de hoje, tarde ensolarada, aqui no Arena Vitória. Vamos ter um verdadeiro espetáculo do futebol nessa tarde maravilhosa. Você que se liga com a gente em qualquer lugar desse Brasil, o nosso muito obrigado pela companhia. Você se liga aqui no sonzão da sua, a CN Conquista, a melhor e mais acessada aqui na região dos cocais. É isso aí, galera! Futebol é com a gente, futsal também é com a gente, vôleibol também é com a gente. Aonde tem esporte, a nossa conquista está presente. Muito bem, ok, tudo já ficando preparado aí pro jogo. Lola, já já a gente observa quem fica na esquerda e quem fica na direita, né garotinho? É isso mesmo garotinho, já tudo preparado aqui. Muito organizado, parabéns por essa grande organização Roberto. Muito bem organizado, já estão recebendo muitas mensagens aqui garoto. Diretamente de Duque e Bacelar, assistindo ao vivo garotinho, pelo Youtube garoto. Você é fera Roberto! Ok galera, galera lá de Duque, aquele abraço, muito obrigado pela companhia. Você se liga na emoção, você se liga na melhor. A gente lembra que hoje o nosso time está formado por Lola, o nosso grande amigo vizinho, aqui de Duque e Bacelar, dando apoio pra gente na tarde de hoje, fazendo a pista. Nos comentários tem ele, tem ele Chiquinho da Mariazinha. E ainda na reserva aqui, pra qualquer eventualidade, o garotinho de ouro, Ari Nunes. Hoje está até sobrando gente pra fazer o trabalho, que beleza. Faz azar, a gente vai meter bala. Bala mais aquela balinha de amor, né Chiquinho? Bala doce! É bala, como você disse, de amor por você que está na nossa escuta e na nossa companhia. E aqueles que estão aqui também, no estádio, nos ouvindo, nos escutando, concordando ou não, mas aquele abraço a todos, o abraço da conquista conquistando você. Alô Chiquinho, beleza? Oi! Muito, muito bem observado, garoto. É arbitragem, é muito boa a arbitragem. Foi selecionada com muito carinho pelo parceiro aí, Eduardo. Auxiliado pelo nosso parceiro grande, veterano da arbitragem, nosso parceiro Oscar Cruz. E também o nosso Patrício, garoto. Muito boa a arbitragem. E as equipes já estão aí fazendo aquela resinha pra daqui a pouquinho vai ter pega-pega aqui nesse salão, garotinho. Muito bem, se preparando aí pras fotos. Já tirou as fotos tradicionais aí, as fotos necessárias, né, pra ser tirada realmente nessa grande final. O time já do Vila Nova. E agora se preparando para as fotos, o time do bairro Quiabos. Muito bem. Lola de olho aí nos acontecimentos, né, garotinho? Tô de olho aqui, garoto. Já aqui presente aqui, a equipe do Quiabos, já fazendo aquela tradicional foto para esse grande evento. É o primeiro campeonato interbário de Coelho Neto, sub-23, garoto. Muito bom esse trabalho, porque é um trabalho de base, onde vai trazer grandes craques que estão aí desfrutando do grande futebol, não é isso, Roberto? Só lembrar, Lola, que um dos jogadores aqui, que estava no campeonato, foi contratado aí pelo time de Tumtum, que vai disputar aí a primeira divisão do campeonato maranhense. Já viajou, já está lá integrado à equipe do Tumtum, que se chama Fernando Costa. Jogava aqui no time do Bom Sucesso. E aí foi exatamente contratado pelo Tumtum. Isso prova que está rendendo frutos. Só tem a dizer, cara, é parabenizar a organização, porque já saiu, porque teve a observação do grande craque, garoto. Muito bem, você que se liga na emoção, você que se liga aqui na Melhor, você está ligado aqui com José Roberto Lima Trindade no nosso Facebook. Olha, para você que quer também assistir no YouTube, olha, vai estar esse jogo aqui com todos os lances para você, todos os momentos para você no YouTube. E quando você chegar no YouTube, não esqueça de dar um joinha, de dar um like e também, claro, de você se inscrever no nosso canal, ok? Quanto mais você se inscreve, quanto mais você comenta, quanto mais você participa, melhor, claro, é para o canal. Então, esteja conosco, faça com que nosso canal venha a crescer muito mais. Diga aí, Lola. Uma ressalva aqui, garoto. É, vamos fazer um minuto de silêncio da arbitragem, sobre o falecimento de uma das nossas parceiras do futebol colinetece e região, Francinalda, filha do nosso amigo Gordo, viu, garoto? Muito bem observado. Parabéns. Essa organização, está tudo em cima. Protocolo muito bem feito, respeita, faz bem feito, parabéns. Parabéns à organização e parabéns à organização aqui do que o Roberto Lima chama verdadeiramente de Complexo do Bom Sucesso. Aquele abraço a todos os organizadores, o Toninho, um abraço aí ao meu amigo Bastos e aos demais organizadores aqui do Complexo do Bom Sucesso. Muito bem, antes que a bola roda, vamos ter aí assim um minuto de silêncio. Já, já, eu quero só aproveitar aqui de quem mandava aqui um alô para a galera que está curtindo a gente. Alexandre Ramos, está curtindo a gente lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E ele está torcendo para o Quiabos. É isso aí. Alô, galera do Quiabos, olha aí. O nosso companheiro Alexandre Ramos está lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, assistindo ao vivo e está aí torcendo por vocês. Alô, Francisco das Chagas, ligado com a gente no Rio Verde. Ele torce aí para o Vila Nova, olha aí. Também tem galera fora aqui do nosso estado, lá no Goiás, no Rio Verde, ligado aqui com a gente e torcendo pelo Vila Nova. Quero abraçar também o Ednaldo Fernandes. Ele que está ligado com a gente lá em Amizade Avaré. É isso, o nome da cidade, Amizade de Avaré, lá em São Paulo. Aquele abraço, Ednaldo Fernandes, ligado com a gente, lá em São Paulo. E assim, é muita gente ligada com a gente aí por esse Brasil pra fora. Quero mandar um abraço também para o meu companheiro Rafa Xenco, lá em Goiás, ligado com a gente. Um abraço também aí para o Renato Sérgio, lá em Minas Gerais. Alô, Marcondes, lá em Brasília, ligado com a gente. São gente que é ligado aí com a gente, com certeza, de Guesquinho. Roberto, o Marcondes e esse menino de São Paulo, eles perguntaram antes se eles podem entrar ao vivo. Eles querem participar conosco da transmissão. Eles dizem que essa transmissão nossa não deve a ninguém e faz inveja. Muito bem, olha, meu amigo Marcondes e galera que realmente deseja participar aí com a gente, ainda não temos um equipamento à altura pra que a gente possa pegar uma conexão ao vivo, de quem quer que seja, de outro lugar. Mas, estamos começando, estamos engateando e com certeza, com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, parceiros, a gente vai chegar lá, né, Sérgio? Se Deus quiser, foi o início, nós já iniciamos, já paramos, já reiniciamos e agora vamos pra frente. Temos dificuldade, sim, mas toda dificuldade é pra ser vencida. E nós vamos vencê-las todas, em nome de Jesus. É isso aí, garoto. Muito bem dito você, ô Chiquinho. Beleza. Quero abraçar meu parceiro Arinunes, lá de Duque, Barcelona, Maranhão, fazendo a festa aqui, em frente à nossa cabine, garotinho. Alô, Arin, aquele abraço pra você. Muito obrigado pela presença. Você é o garganta de ouro, garotinho. Já fiz muita festa com o garoto de ouro de Duque Bacelar, fazendo festa no rádio AM, ele narrando, eu comentando pra ele, fizemos muita festa. E agora, fazendo festa aí nas redes sociais. Festa esportiva. Atenção, Roberto, de olho no centro. Muito bem, tudo preparado, tudo ok, lá pelo centro do gramado, que está ali posicionado, o técnico... O técnico não, rapaz, é o árbitro. O árbitro Eduardo, ele que agora vai pedir aí um minuto de silêncio aí pra galera. A partir de agora, um minuto de silêncio. O que foi o árbitro? O que foi o árbitro? Começa a bola Muito bem, vai ser autorizado agora Para você que está ligado com a gente Nessa tarde de hoje, aqui direto Aqui do Arena, vitória E a bola já rola Aí para o time do Vila Nova Vila Nova que fez um grande jogo Aí na sua classificação E o Kiabo também fez um grande jogo E os dois estão aqui É os melhores do campeonato Bola girando para você Que bate nele é o Fabrício Ele já botou na frente, tocou a Maricota Ele cutucou para o Guilherme Botou no chão, levantou a cabeça, botou para o Fabrício mais uma vez Agitou a Maricota, pisou Tocou novamente aqui para o Guilherme Ele cutucou mais um pouco aqui na frente Ele para o Mateuzinho Foi derrubado ali O que que aconteceu lá? Em cima do lance O grande árbitro Foi lá, marcou a infração É falta, garotinho Falta a favor da equipe Do Kiabo, garotinho Aracobrança está chegando por ali O Fabrício Camisa número 8 Esse menino é craque Esse menino Roberto, interrompendo Como você disse Na partida Última que ele fez Ele começou meio Com o Nele Ele vai faltar pela Depois ele baixou Vai lá E aí tomou conta do jogo A bola vai ser levantada Pelo Fabrício Levantou, chutou Foi baixa A bola tocou de cabeça ali Voltou Ficou mais atrás A bola vai ser tirada De qualquer maneira Ali da área Do time do Vila Nova A bola foi tocada Na frente ali para o Felipe Vai chegando com velocidade Ali o Lourinho Mas chegou Tocou nela Ali o Guilherme A bola vai ficar Ainda quicando Aqui na frente Quem chega Quem pega Exatamente o Felipe Ele botou no chão Corta novamente ali A bola explodiu Tocou ali no jogador Ali do time Do Vila Nova Saiu É bola Aí do time dos Kiabos Já está de posse a baricota O time dos Kiabos Vai descendo aqui Pelo lado Canhoto Vai conduzindo Chegou brigando Ali o time do Vila Nova Também vai dos Kiabos Ajeitou Para lá Para cá Recupera os Kiabos Na zaga E bota a bola para frente Para girar Novamente é cortada ali Pelo zagueirão do time Aí do Vila Nova A bola ficou tranquila Para o goleiro Ali do Vila Nova Que é o Francisquinho Lola Isso mesmo garoto O jogo começou pegado garoto É digno de uma grande final garotinho Muito bem Bola no chão Bola sendo conduzida Aí pelo time dos Kiabos Que bate nela É o Fernandinho Ele botou na frente Já perdeu Deu bobeira ali A bola foi tocada na frente Recupera novamente O time do bairro Kiabo A bola foi lançada Aqui para o lado direito Para o Guilherme Esse dominou Com categoria Ele botou na frente Para ninguém Recupera o Vila Nova Novamente A bola sendo tocada ali Rapidamente para o bebê Esse botão do São Maricota Jogou em velocidade Do Felipe Vai chegar na área É perigoso Tocou por cima do goleiro Mas ela saiu O goleiro cresceu para cima dele garoto Ele deu tapinha Mas jogou para fora garoto Está de brincadeira esse garoto Presta atenção no serviço garotinho Muito bem Tec Fibra Telecom A melhor internet da cidade É a Tec Fibra Telecom Tec Fibra Telecom Através de fibra Eu falei Tec Fibra Telecom Vai em Coelho Neto Ali na praça Duque Bacelar E aqui a bola não para Vai girando lá Pelo lado canhoto A bola sendo cortada Novamente pelo zagueiro Aí do Vila Nova Botou na frente ali A bola ainda Está viajando Agora foi dominada Botou no chão Ajetou Sassaricou Para lá Para cá Dando combate ao Lourinho Recupera o Vila Nova Tocou para o Lourinho A bola ficou tocada Para o Eduardo Ajetou Botou no meio Ele tocou rapidamente Ali para o Alex Esse botou mais um pouquinho Atrás ali Rapidamente para o BB Esse virou para a direita Vai conduzindo ali O Vila Nova Lá pelo lado direito Fazendo o Sassarico Ajeitando para lá Para cá Voltou aqui Para o jogador Número 8 Que é o BB Esse chegou em velocidade Acabou perdendo Deixou Chegou o Alex Domina Ajeitou o Alex Fez o corte Fez o grupinho Dominou Melhor com o Alex Ele virou o jogo Lá para o meio Ele tocou rapidamente Para o Sabino Esse botou no chão Maricota Foi derrubado De falta Olala A vitragemina Em cima do Lante Marcou infração Muito bem visto Garoto E a galera Está à loucura Garotinho Essa galera É do É do que há Você é garoto O do Vila Nova Garotinho Cadê a galera Do Vila Nova Garoto Muito bem Vamos lá A bola rodando A bola foi lançada Na frente ali A bola acabou saindo O Francisquinho Deixou sair Ela com tranquilidade Já vai repor A Maricota Em jogo Já sabe Vamos ter a palinha dele Chiquinho Da Maria Para esse comecinho Do jogo Olha aí Moçada Você que está ligado Com a gente Anote tempo E placar Aqui no Arena Vitória Cinco minutos Da primeira etapa E o placar Está lá ainda Zero para o Vila Nova Zero para o Guiamos Chiquinho da Mariazinha Bate bola Garotinho Alberto E amigos Que está Na escuta Alberto Vai chegando ali Bateu Explodiu o goleiro Chegou de qualquer maneira Tirou o Pablo E botou para fora Quase que acontece O primeiro do Vila Olala Exatamente garoto Em cima do lance O goleirão Foi lá Rebateu Mas o Zaguerão Não quis saber De brincadeira Ele jogou para o Mato Que é jogo de campeonato Garotinho Ok Muito bem Garotinho Vamos lá Escanteio Aqui pelo lado esquerdo Quem bate nena É o Alex Vai levantar A bola Na área do Renato Vai levantar A bola na área do Renato Foi autorizado Bateu de perna direita Levantou Quem sobe Subiu todo mundo Subiu o Renato Afastou Chegou o Zaguerão Ali bateu O Valíquo Ali bateu Gol 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 Do Vila Foi ele Felipe Era um decorrido Pela minha marcação Seis minutos gravando Agora o placar Até lá O Vila Nova Tem um com Felipe O Quiavos Tem zero Lola Como diria nosso Saldão João Saldanha Gol Legal Garoto Muito bom Esse Felipe Jogou lá Pro fundo da rede Garotinho Ok Alô Alô Siquinho 1 a 0 Vila Nova Já mostrou O que veio Garotinho Eu queria avisar Até Olha Lançado aqui Para o bairro Que há Quem sobe Na velocidade É o número 9 Esse é o Lucas Botou na frente Ali Cruzou A área E vai Chegando Lá Ali de canto E acabou saindo Que perigo Hein Lola Faltou aquele homem A área Para sair Para dentro Garoto O garotinho Foi lá Cruzou Voltando E passou Não chegou Ninguém Garoto E houve Alguma coisa Garoto Mas o jogo Já reiniciou Garotinho Ok Bola no chão Bola sendo tocada Aí pelo Vila Nova Bola ficou ainda Com os quiabos Ajeitou Chegou brigando Ali de qualquer maneira O Alex Esse já virou O jogo lá para a direita Brigando e conduzindo Está por ali O craque 16 Esse 16 Não está aqui Na minha lista É o Daniel Ele está na reserva Vamos lá Daniel Vamos lá Bola rodando A bola tendo Tocada novamente Aí pelo time Do bairro Quiabos Ajeitou Botou na frente Ali Chegou Goleirão Explodiu Soltou Segurou de novo Roberto Eu ia falando Está tão rápido Que não dá para falar O campo Ele está Muito irregular Chuveu Tem muito Montinho de areia Tem que ter muito cuidado Vai lá Vai o Vila Nova Descendo com o Lourinho A bola foi cortada No meio do caminho Pelo Leonardo Esse brigou ali Chegou brigando O Fabrício Recupera Aí para o bairro Quiabos A bola foi tocada Para ele novamente Vai conduzindo Os Quiabos Vai descendo lá Pelo lado esquerdo Com o Fernandinho Ajeitou Chegou Passou por mais um ali Jogou na frente A bola vai ser alçada Na área Voltou atrás Chegando De qualquer maneira Cortando o Delmar E a bola vai se perdendo E vai saindo Pela linha de fundo É do goleiro né Lola Exatamente garoto É do goleiro garoto 16 Na equipe do Quiabos É o João Vito garotinho Exatamente garotinho Estava confundindo ele aqui Com o outro lado Aqui com o Daniel Do Vila Nova Mas é o João Vito Do bairro Quiabos É o 16 Ok Bem observado Lola E a bola do chão Tocada ali Pelo de cabeça Pelo Lourinho Chegou Afastou a zaga Ficou com o Alex Alex tocou na frente Ali novamente A bola foi brigada Amascada Recupera o bairro Quiabos Mas jogou mal A bola ficou aqui atrás Com o bebê Esse dominou Botou na frente Tocou pro Lourinho Chegou o zagueirão Afastou o perigo Dominou o Felipe Esse botou no chão Maricota Chegou brigando ali O Vila Nova Recupera novamente Vai conduzindo lá Pelo lado direito A bola explodiu no Felipe Vai saindo É lateral Quem bateu lá Foi o Lucas Ele bateu em cima do Felipe Que sentiu a pancada da bola Né Lola? Exatamente garoto Sentiu a pancada Na parte posterior do corpo E caiu E já está chamando A equipe médica A equipe do Quiabos Garotinho Já está chegando lá Para fazer A sua medicação Garotinho Globo Brindes Brindes em geral É com a Globo Brindes Globo Brindes Na Avenida Santana Seiscentos e quarenta e sete Vendendo sacolas Personalizadas E brindes em geral Eu falei Globo Brindes Vai descendo novamente Ali o time do Vila Nova Foi recuperada Aí pelo time do Quiabos Que sai do sufoco Joga na frente Ele cutucou na frente Mas a bola ficou tranquila Por Vanderlei Esse já dominou Aí para o Vila Nova Botou na frente ali Recupera os Quiabos Vai pegou mal O Alex Já pegou ela Botou lá para a direita Bola vai ser lançada na área Afasta o perigo Ali a zaga Ficou com o Alex Brigou Sassaricou Para lá para cá Ainda está com ele Virou Tocou na direita A bola foi tocada no meio Ali Foi amortecida Ali pelo zagueiro E o Renato Segurou com tranquilidade Olala Jogo muito bom As duas equipes Jogando de gol para igual Garoto É Estudando ainda As equipes Mas por enquanto Está 1 a 0 Garoto Aí descendo ali Os Quiabos Chegava com beira Mas a bola ficou Com o Francisco Que segurou com tranquilidade Aqui você conseguiu Casa cheia garoto Hoje casa cheia Aqui na arena Na arena do bom sucesso Garotinho Beleza galera Você se liga na melhor Aqui a grande final Do campeonato Sub-23 Que tem a realização Dos amigos do esporte E de Luca do Sarney Secretária de Junto Do esporte de Coelho Neto Aqui a bola não para Vai girando lá pelo lado Canhoto ali do ataque Do bairro Os Quiabos Quem conduz para lá O Guilherme O Guilherme A jogou na área ali Afastou a zaga A bola sobrou Aqui com o time Do Vila Nova Novamente corta o zagueirão Do bairro O Guiavo Ficou com o Alex Aqui do Vila Nova Esse botou no chão Tocou no meio ali Rapidamente ali A bola tocou Ali no 16 Que é o jogador João Vito Já ficou aqui Do lado direito Quem chega brigando Por ali Chegava Era o 9 Lucas Mas foi tocado ali A falta né O Lola Exatamente garoto Professor Oscar Foi lá Levantou a bodeira E marcou a infração Em cima do lance É falta garotinho É falta a favor Da equipe Do Esquiabro Garotinho Quem tem chumbo grosso Pra fim da bela Do grande goleirão Que é o Francisco Garotinho Áudio Estúdio Silvio Gomes Produções e gravações De comerciais É com o Áudio Estúdio Silvio Gomes Em Coelho Neto Na rua Rio Branco Bola sendo batida Aqui pelo lado direito Do ataque dos quiabos Pelo João Vito Vai levantar na área Vai ser autorizado Ali pelo Juizão Eduardo E vai levantar na área Ali do Francisco Vai ser autorizado Partiu pra bola de canhota Jogou na área ali Foi direito Reto pros braços Aí do Francisco Que segura com tranquilidade E já vai pôr a Maricota Em jogo Tudo em nome Da Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeitão Bruno Silva Amor ao trabalho Hoje casa cheia Aqui no Arena Vitória Hoje a decisão E por enquanto Tá dando Vila Nova Um golaço Do jogador Felipe Número seis Número quinze Que foi lá e faturou Aí para o time Aí do Vila Nova Um a zero É o placar até agora Mas ainda tem tempo E aqui a bola não para Quem tá de posse É o time do Vila Nova Quem tá conduzindo aqui O Alex Ele tentou jogar na frente ali A bola vai ficar Mais um pouquinho atrás Aqui com o Delson Esse cutucou na frente Para o Felipe Já fez um gol E é valente Deu um balão ali Ainda tá com ele Jogou no meio Vai chegar ali Para recuperar Azetou Tomou Recuperou Segou brigando ali O craque número dez Que é o Mateuzinho Recuperou Mas com falta Né Lola Em cima do lance E o Juizão Eduardo Marcou infração Garoto E teve um banho De cuia Garoto Chamado O chapéuzinho Garotinho Agora é pouco E vai ser falta Perigosa Para a equipe É Do Vila Nova Cabra Garoto Aí para a cabrança Tá chegando por ali O Lourinho Ele bota de perna direita Vai botar na área Do Renato Renato que já pegou Um Aí do Vila Nova Nesta tarde maravilhosa Aqui direto Do Arena Vitória Vai ser autorizado Três homens na barreira Vai ser autorizado Aí para a cobrança Da falta O Lourinho Foi autorizado Partiu para a bola Bateu ali Rasteiro Cortou o Felipe A bola ficou ainda Atrás aí Com o Vila Nova Vila Nova Que tá de posse Da Maricota Com o Eduardo Ele botou na frente Afasta o Zogueira Ficou com o Lourinho Tentou chutar Foi travado Pelo Felipe E com falta O Lola Garoto Falta perigosa Quase em cima da linha Teria pênalti Garoto Mas foi um pouquinho atrás Assim diz O nosso grande árbitro Eduardo Garoto Siquinho da Marianzinha O Vila Nova Fez um Mas continua indo pra cima Né Garotinho É Eles entraram com uma Volúpia Com muita vontade Com muita dedicação E Pode observar todos Que o meio de campo Até agora Também é do Vila Nova Aí está a diferença No jogo Essa diferença De um a zero Que poderia ser mais Ela começa aqui No meio de campo Porque eles tomam Essa bola no meio de campo Sai jogando pela direita E pela esquerda E o time do Quiabos Ele começou ali Com um erro Que já corrigiu O Lucas Que faz tudo aqui Pelo lado direito Começou lá Do lado esquerdo Quando eles abriram os olhos Aí eles puxaram o Lucas Agora aqui para o lado Esquerdo Direito E deixar lá Outra pessoa No lugar Que ele está Vamos ver como se comporta Agora O ataque Do Quiabos Ok Eduardo Pena O jogador Vandelei Estava com a camisa levantada Isso não pode Né Lola Isso mesmo garoto Está aí Não pode garotinho Está preparado É o camisa número 7 Parece que vai bater De perna direita E também o 3 garotinho Preparado Muito perto da bola Garoto Roberto De se acertar Até Vai para a garganta Ok Alex para a cobrança Foi autorizado Bateu Explodiu Na barreira E a bola vai ficando Ainda com o bairro Quiabos Que vai dominando Lá pelo lado Canhoto aí Do seu ataque Aí brigando Chegando por ali O time do Vila Nova Com o bebê Brigou A bola saiu É lateral De quem Lola? É lateral Garotinho É lateral A favor Da equipe Do Quiabos Garoto Ok Já foi tocada Foi do Vila Do Vila Garotinho Ok A bola tocada Aí com o Alex Ele botou na frente A baricota Chegou ali Corta a zaga Afasta aí O Pablo Botou para fora É mais um lateral No oferecimento De a Secotec Acessoria Acessoria e Contabilidade Técnica É na rua Benedito Leite 51 Meia lina Saída Quem vai para a Pimenteira O telefone 981 64 6710 E 3473 1611 Falar com o Mari Tocirino E aqui a bola não para Girando aí com o Vila Vai descendo lá pelo lado direito Chegando Brigando Zagueirão ali Salou Para lá Para cá Pisou ainda Ficou com o jogador Aí do time Aí do bairro Quiabos Que vai conduzindo A bola foi virada Aqui para o lado Esquerdo Aqui do seu ataque Chegando Brigando aqui O Delso A bola foi tocada Ficou novamente Aqui com o craque Que é o Guilherme Ele botou na frente Chegou de qualquer maneira O Luka Deu o chute Nela e botou Para fora Olala Exatamente garoto Se sentiu ofendido Ele meteu o bicão E jogou Lá na galera Garotinho Ele jogou Lá na galera Garoto É hora de você Conferir tempo E placar direto Do Arena Vitória Decorrido pela minha marcação 16 minutos gravado Desse primeiro tempo E o placar está lá Aos 6 minutos Do primeiro tempo Vila Nova 1 Com Felipe Camisa número 15 O Quiabos Zero Esse é o placar Em nome da Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho Lá vai o Vila O Vila tocou De Alex Tocou para o Lourinho Ele alisa Vai aqui para a esquerda Passou para o mais um Está na área Vai sair o goleirão Renato Segura com Tranquilidade Esses meninos Têm uma velocidade E Tiquinho Eu acho que Se a galera não ter cuidado Vila Nova chega já O segundo Hein garotinho Chega Porque eles estão saindo Não sei se vocês já observaram Vila Nova está saindo Muito rápido A bola dominada Muito rápido Eles estão Dominando a bola Eles que eu digo O Quiabos Fica amaciando a bola Aí o Vila Nova chega Toma e sai rápido Olha como já vai Vai nascer no Vila Nova Mais uma vez Vai conduzindo Chegou o Lourinho Está na área Perigoso Mateu Mas ela saiu A direita Do Renato Olá Esse Lourinho Garoto É uma pintura Garoto Ele está toda hora Na frente Da área E a equipe Do Vila Está indo para cima Garoto E está aí É escanteio Garotinho Para a equipe Do Vila Garoto Eu quero abraçar O Antônio Abreu Está ligado com a gente A Edna Gonçalves Também curtindo a gente Muito obrigado Pela companhia É gente É gente que curta A gente Aqui você se liga É a decisão Do campeonato Sub-23 Aqui direto Do Arena Vitória É Vila Nova E o time do bairro Quiavos É bola que vai ser levantada Aí na área Dos Quiavos Quem bate nela É o Alex Ele bateu Quem sobe Subiu O goleiro saiu Todo mundo ali A bola acabou se perdendo E saindo mais uma vez Pela linha de fundo Agora é o que o Lola Só tiro de meta Tiro de meta garoto Ele meteu Quis fazer o gol olímpico Mas ela foi muito forte E saiu pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do Quiavos Se você vai viajar De Afonso Cunha Para Coelho Neto Viaje na van do Jardinson Se você quer sair De Afonso Cunha Sai sete da manhã Se você quer ir De Coelho Neto Para Afonso Cunha Sai às onze e meia Daqui de Coelho Neto Vando Jardinson Ali da rodoviária Se ligue na emoção Aqui a bola não para Girando aqui Com o time do bairro Quiavos A bola foi cortada Com o Delson Ele cortou novamente Cortou ali o Fabrício Jogou na frente Para a velocidade Ali que era do Lucas Mas a bola foi cortada Pelo zagueiro Acabou saindo É mais um lateral bola Lateral bola Aí para o time dos Quiavos Quem bate é o Guilherme Ele botou na frente Em busca do Lucas Chegou de qualquer maneira O bebê Deu um chutão nela E a bola saiu E se perdeu Pela lateral Ô Lola Esse garotinho O bebê Ele não quer saber De brincadeira Ele bota É para arrebentar Jogou para fora Então é lateral A favor da equipe Dos Quiavos Garotinho Lola É final É final É final Cara Joga é tanto Ela vai bola girando Novamente Chegando por ali O Matheusinho Mas a bola saiu É bola do Vila Nova Novamente A bola tocou para o Alex O Alex botou na frente Ele procura a conexão Com o Galeguinho A bola sobrou Aí com o zagueirão Aí do time Aí do bairro Quiavos Que deu um chutão nela Quem bateu nela Ali foi o Pablo Ele bateu aqui na frente Recupera novamente Quiavos Aqui com o Guilherme Mas a bola explodiu Em cima do Alex Saiu É lateral Não é o Lola Lateral garoto Lateral E já vai fazer a cobrança Ele O garoto da camisa De número Dois garotinho Ok Bola no céu Bola sendo conduzida Novamente Aqui pelo bairro Quiavos A bola saiu É mais um lateral Lateral bola Aí para o time do Vila Já está conduzindo por ali A Maricota O Eduardo Ele lançou lá para o meio Quem bate nela ali Chegou brigando 3 Ali do time Ali dos Quiavos Recupera Botou no céu Quem tocou por último São o João Vito Ele tentou botar na esquerda Lá mas não deu certo Recupera novamente Aí o Vila Mas novamente fica com os Quiavos Com o João Vito Ele botou no céu Chegou o Alex Acabou com a festa Tomou a Maricota Botou na frente Tentou ligar ali Com o Galeguinho Mas recupera novamente Aí o bairro dos Quiavos Já vai perdendo Vai perdendo pelo placar de 1 a 0 Lá vai Felipe Lá pela direita para o Vila Chegando ali De qualquer maneira Melhor para o Pablo Que já recupera a Maricota E vem conduzindo Aí pelo time dos Baidon Mais o que ambos Jogou na frente ali O zagueirão O número 3 O Vanderlei Deu uma falhada Mas ainda bem Vila Nova tem um gol Ali um perigo de gol Ali para o goleirão Renato Tem Lola Escanteio garoto Falta bem batida O zagueirão Eduardo Você se liga A bola do Guilherme Dominou Dominou Sassaricou Ele se adaptou A bola do Guilherme Muito rapidamente Que já tinha ganha Essa batida E rever E rever quantas vezes você quiser Esse jogo Que aqui está acontecendo Todos os lances E tudo Tudo o que aconteceu aqui Você pode ir lá no nosso Youtube É Roberto 64 Lima Oficial Chegando no Youtube Dê um likezinho Se inscreva Comente Porque quanto mais você faz isso Mais você ajuda O nosso canal a crescer Eu falei Roberto 64 Isso 64 mesmo 64 Lima Oficial Que aí você vai estar participando Aí dessa transmissão Beleza? Muito bem Falta Ali quem vai para a cobrança É o Fabrício Fabrício já preparado Para bater a cobrança Garotinho O juizão está marcando A barreira E o goleirão Está muito organizado Garoto E a galera aqui Do Vila Nova Está para em cima Garoto Muito bem Falta ser cobrada Aí para o time Aí dos que já cobrou Com o time A ensaiada Está na área Perigoso Bateu É gol Gol Dos que abos Uma falta Ensaiada O Fabrício Tocou Para o Mateuzinho E ele entrou Livre na área E botou para o fundo Do barbante Era um decorrido Pela minha marcação 28 minutos Agora tudo igual Que abos tem um Mateuzinho Cobrança ensaiada O Vila tem zero Olala O Vila tem um Muito bem ensaiada Garoto Muito bem ensaiada Essa jogada Foi lá o Fabrício Só deu tapinha E Mateuzinho chegou Só jogou Para o fundo Do barbante Garotinho Muito bem Um a um Tudo igual Tudo igual Aqui direto Do Arena Vitória Gol bonito Otiquinho É Precisa fazer Alguma coisa Precisa fazer É isso que eles Vêm fazendo E tem E Como você está dizendo O Fabrício E o Lucas Eles estão devendo Ir muito em relação Ao outro jogo Viu Roberto Parabéns garoto Parabéns para o técnico Boy Que está fazendo É com que Essa equipe Chegasse ao empate Uma jogada ensaiada Garotinho Muito bem treinada Garoto Roberto O jogo de profícia Muito bem galera Vamos lá Bola do céu Bola na área Ali do bairro Esquiamos Quem acompanha ali É o Pablo Mas a bola acabou saindo Ali pela lateral Lateral bola É lateral Lola Ou é escanteio Garotinho É lateral garoto É lateral A favor da equipe É do Vila Garotinho Um a um É o placar Até agora Tudo igual Começa tudo de novo E a bola está do céu Quem recupera ali É o time do Vila Com o Eduardo Tentou bater Chegou o Fabrício Cortou Tirou o perigo Ali da área Ali do time Aí dos Quiabos A bola ficou com o Delmar Esse já botou na frente Ligou com o Eduardo Esse botou no chão Maricota Recupera Ali o time dos Quiabos A bola foi tocada Aqui para o jogador Que é o Fabrício Esse dominou com categoria Já lançou o Lucas Aqui na direita Lava ele com velocidade Botou no chão Sassaricou Para lá para cá Vacilou Perdeu O Delso Já ganhou Ele já ligou Aqui para o Bebê O Bebê já botou Aqui na ponta Aqui para o Kaka Número 14 Esse aí é o Sabino Foi pulsado É falta Olala Exatamente garoto O garotinho Foi lá Deu tapa Jogou na frente E recebeu a falta Do camisa de número 8 Em cima do lance O juizão Marcou infração garoto Muito bom jogo garoto A galera vai a loucura Aqui no Arena Vitória Bola tocada aqui pelo Bebê Ele tocou para o Alex Alex voltou para o Bebê novamente Botou no chão Maricota Levantou a cabeça Sassaricou Foi puxado ali É falta Agora foi o Pera Que pegou novamente Aqui o Bebê A bola já noção Bola foi tocada Do Sabino Para o Alex Esse botou na frente ali Perdeu A bola ficou recuperada Aí pelo Guilherme Já virou o botou na frente Toca nela por último Aqui o Bebê Ele deu um chutão Na Maricota Chegou na área ali A bola ficou com o Lourinho Esse botou noção Fez o corte Sassaricou Para lá Para cá Jogou no meio Ele toca ali para o Eduardo Ajetou Vira o jogo aqui para o Alex Botou noção Dominou Foi puxado ali Ele fez um salto ali Um salto meio marabalístico Não é o Lola? Exatamente garoto Ele se jogou E o juizão em cima do lance Marcou infração garoto Lembrando que esse camisa De número 8 É o volante Da pesada garoto Muito bom volante garoto Muito bem Bola noção Bola sendo tocada Aqui no meio Quem toca nela É o João Vitor Ajetou a Maricota Dominou Vira o jogo lá para a direita Ele toca ali rapidamente Para o Fernandinho Vai conduzindo lá pela canhota Vai levando Aí o time do Bairro Esquiaba Jogou na frente ali A bola voltou para o João Vitor Novamente Entrou na área ali Foi Parou 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 Caiu dois ali O Lola Ele deu a primeira falta A segunda falta já foi Um salto Exatamente garoto Deu salto Mas houve um empurrão Assim assinalou O árbitro Foi lá em cima do lance E marcou infração E tem chumbo grosso garoto Tem chumbo grosso Para a flica bela Do goleirão franquim garoto Vai taer ele Para a cobrança Estão lá dois atletas Para fazer a cobrança Roberto Ok Chegando por ali para a cobrança Está chegando Ajeitando a bola Ali o craque Fernandinho Também está por ali O Fabrício Vai levantar a bola na área Aí do time Aí do Vila Nova O placar está igual Um a um até agora Vamos lá É bola levantada Aí na área do Francisquinho Francisquinho que já tomou um O Renato também Está tudo igual A bola vai ser autorizada Ali bateu ali Explodiu na barreira A bola voltou novamente Chegou ali Quem sobe Está na banheira O Chiquinho Não essa daí é escancarada Essa daí Lá o Ló estava aí de ouro E aí Ló Em cima do lance Oscar que ele É o vetera da arbitragem garoto Foi lá em cima do lance E marcou É a infração Portanto Estava impedido Se Oscar Ruiz Diz que é É Tecfibra Telecom A melhor internet da cidade É Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom Internet através de fibras Você se liga Agora também na zona rural A Tecfibra Telecom É a pioneira E a melhor empresa de internet da região E a Kebola não para a lavar O Kiabo Descendo com velocidade Chegou ali Batendo Foce nela O Lucas Mas ele bateu mal E ela saiu Pena ali de fundo Lola Garotinho Depois do empate O Kiabo Foi para cima garoto Está jogando bem Agora As duas equipes Muito bem em campo garotinho Muito bem em campo As duas equipes E a galera Está à loucura A galera Está à loucura Garotinho A Secontech Assessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite 51 Ali na saída Quem vai para a Pimenteira Telefone 98164 6710 E 3473 1611 Falar com Mari Tocirino E aqui Você goste A decisão Do campeonato Sub-23 Interbail É Uma organização Dos amigos do esporte E Luca do Sarney O nosso secretário de esportes Adjunto E aqui a bola foi lançada Na frente novamente Para o Vila Recupera ali O Vila Nova Quem bate nela Aqui é o Bebê Ele vai descendo aqui pela canhota Vai conduzindo Foi empurrado ali Mas o juiz não aconteceu nada E a bola foi dominada Pelos quiabos Quem domina Que é o Fabrício Ele botou no meio Ele bota sempre Procurando a conexão ali Com o jogador Melhor ali para o zagueirão Que recupera aí pelo bairro Os quiabos Que vem conduzindo A bola foi tocada ali Pelo João Vito Lá vem João Vito com ela Vai chegando aqui Passando ali Divisora do gramado Vai conduzindo a maricota Botou na ponta canhota Ele tentou a conexão ali Voltou para ele Que chegou o Alex Da cobertura Mas chutou mal Agora o João Vito E a bola saiu E saiu pela linha de fundo Alex O Lola Ele tentou cruzar Garoto Mas chutou diretamente Para ali de fundo E quem vai fazer a cobrança É o garoto O goleirão frasquinha Garoto Ok Fala aí Fala aí Chiquinho Ainda há Assim Uma forma dispersa Dos jogadores É Do time dos quiabos Precisa acordar Parece que estão sonolentos Dentro do campo E o time Do Vila Nova Está ainda Como entrou Pilhado Jogando Correndo Tocando Precisa que o time Dos quiabos Pegue esse Mesmo esforço Essa mesma dedicação Essa agilidade Acordar no jogo Fazer o passe certo O passe justo Correto Para que eles possam Ter melhor sorte no jogo A vai bola girando Novamente ali na área Ali do bairro Aí do bairro Vai quiabo Chegando ali em velocidade Aí na área do Vila Nova Recupera o Vila Nova E já é põe o jogo Novamente brigando lá Mas agora a bola foi Saiu Já não vale mais nada Né o Lola Exatamente garoto Ele estava em posição de impedimento Ele nem foi para a bola garoto Ele tocou a bola Mas o nosso atacante O atacante Não foi nem para a bola Porque sabia que já estava impedido Garoto No oferecimento de Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeitão Bruno Silva Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho E ainda Trabalhamos no oferecimento De Asecontec A assessoria de contabilidade técnica Rua Benedito Leite 51 Falar com Mário Tocirino E aqui a bola não para Quem toca nela É o time do bairro Quiaba Com o jogador que é o Beira Tocou mal Perdeu O bebê que foi quem tirou o perigo dali Ele botou na frente para o Felipe Felipe tentou a localização ali Do jogador que era o Lourinho A bola foi tocada A bola ficou lá para o lado canhoto Aí com o Fernandinho Aí do bairro Quiamos Jogou na frente ali Vai descendo em velocidade Chegando por ali O Lucas Entrou na área ali Afastou a zaga E a bola ficou com o Alex Esse já dominou Já botou no chão ali Rapidamente tocou para o Eduardo Ele virou o jogo novamente Aqui para a esquerda Para o jogador que é o Alex Fez o corrupio Fez o corte Jogou para o Lourinho ali Mas jogou mal Matou no peito Botou no chão O Leonardo Jogou na frente ali Com velocidade Mas a bola saiu É lateral né Lola Exatamente garoto O nosso O grande zagueirão Lá Botou a bola no peito Mas jogou no chão E jogou para fora É lateral garotinho Ah vai descendo novamente O Vila fazendo um salseiro ali no meio A bola foi lançada ali Foi mal A bola ficou novamente aqui Com o time dos Quiabos Chegou de qualquer maneira Um bebê Não quis brincadeira E mandou para fora né Lola Exatamente garoto Como diria o nosso parceiro aí Chiquinho É jogo de campeonato E é decisão É para fora E está aí Já a bola em campo garoto Olha o tempo 38 gravado 38 gravado Desse primeiro tempo E o placar está lá O placar está lá Para você que está ligado com a gente Você que está ligado com a gente É você curte Aqui a emoção Na sua conquista O Web Rádio O Web Rádio Siquinho 38 39 minutos agora E o placar empatado Uma 1 É justo o placar Siquinho Se você pensar Em justiça Nós não vamos falar Em futebol Nós vamos falar Em dedicação Em quem está Mais Aceso No jogo E isso é O time Do Vila Nova Porém Esse time Dos Quiabos A gente conhece Que é um time Muito perigoso Agora mesmo A gente está vendo Que a zaga Está se antecipando A jogada Quer ver? Perceba Muito bem Bola lançada Aqui na frente Toca nela Aqui de qualquer maneira O jogador Que é o Guilherme A bola sobrou Ficou com o jogador Que é o Alex O Alex Aí pelo Vila Esse dominou Botou no chão Tem um Delso Mais um pouquinho atrás Tocou pro Delso O Delso botou ali pro Lourinho Tocou de cabeça Ele não era raspo de cabeça Mas a bola vai ficar dominada Aí pelo Pablo Aí do time do bairro Quiabos Lá pelo lado do Canhoto Ele vem conduzindo a Maricota Com carinho Com calma Com calma Cabeça fria Botou na frente Tocou ali Pra quem Quem tema Quem toma a bola Na frente Ali é o Lucas Ele virou o jogo Aqui pra Canhota Quem vai chegando Por ali De qualquer maneira Era o craque Guilherme Mas a bola saiu É o que Lola É lateral Garoto Lateral a favor Da equipe do Quiabo Que já vai Jogando a bola Pra o jogo Garotinho Olha já em jogo Ali quem tá brigando Por ali É o Mateusinho Brigou Voltou aqui pro jogador Que é o Guilherme Jogou na área Ali Vai afastar o perigo De qualquer maneira A bola foi lançada Lá para o Sabino Esse botou no seu Mariconta Botou na frente ali Tocou mal Tocou ali O Fabrício Quem domina Botou ali pro bairro Que amas Tocou mais um pouquinho Na frente Novamente Domina com o bebê Aí o time do Vila Já passou pro Alex Ele já lançou Na frente Aqui o Felipe Tá na área ali Se jogou ali É o pênalti Pênalti Assim assinalou o árbitro E não precisa nem chamar o vai garoto Porque ele foi puxado dentro da grande área Quando é puxado dentro da grande área É o que garotinho? É pênalti Foi muito bem marcado Em cima do lance O nosso grande árbitro Eduardo Marcou a infração garotinho Qualquer dúvida Olha aí perto de ti Quem tá? Oscar Ruiz A competência do aberto Muito bem Penalidade Aí marcada Pelo seu Eduardo Ali em cima do Felipe Que invadiu a área Tava já ali no meio de dois Foi tocado Fez uma encenação também bacana Mas foi tocado E quando é derrubado na área Com certeza É pênalti Foi puxado Foi puxado pela camisa E aqui A nossa cinegrafista foi lá Marcou em cima do lance Ela tá em cima do lance Esse garotinho Ela tá em cima do lance Para a camisa Tá o Sabino Vai ser autorizado É ele e o Renato Partiu pra bola Foi autorizado Bateu é gol Gol Para o Vila Sabino Camisa número 14 De pênalti Aos 42 minutos Do primeiro tempo E o placazão Tá lá Agora o Vila tem dois Ele e o Felipe E o Sabino De pênalti Os quiabos Tem um Lola Exatamente garoto Exatamente Foi lá E bateu o pênalti O goleiro Não sabe nem na foto Garotinho Bateu muito bem Garoto Foi lá Jogou a bola Pra um lado E o goleiro Pro outro Garoto Muito bem Que legal Agora eu senti ali Que o Eduardo Teve ainda um pouquinho De dúvida De marcar o pênalti Porque além De o garoto ser tocado Ele se jogou bacana Né Chiquinho É mas Esse Do atacante Ele faz mesmo Essa encenação Mas ele foi tocado Ele teve Como ele tava Correndo próximo Da jogada Próximo Que eu digo Não é disputando Com o jogador Não é acompanhando A jogada E aí ele marcou Mas Foi pênalti sim Muito bem Bola lançada aqui Quem tá com ela É o João Vitor Tá na área perigosa Levantou Tocou pro Lucas Jogou no meio ali Vai bater Falhou Bateu Por cima Do travessão Esse gol É o inacreditável Futebol clube A bola Estava Livre Lola E ele fez O mais difícil Botar pra fora Garotinho Exatamente Garoto E se desbanchou No chão aqui O grande Camisa do número Dois Guilherme Que ele não acredita Que o cara Perdeu aquele gol Ele vai pra O inacreditável Garotinho Ele vai ter que Vestir essa camisa Garoto E quem perdeu o gol Foi o seu xará O Guilherme A Final De primeiro Tempo Aos 44 Final De primeiro Tempo Aqui Diretamente Do estádio Do estádio Bom sucesso Bom sucesso Muito bem Garela Galera Você se liga na emoção E agora nós temos informações Eu vou chamar ele Ari Nune Pra trazer essas informações Desse intervalo O que que vai acontecer Fala garotinho Pois é Roberto Agora Será entregue A premiação Da equipe Disciplinada É A equipe que se destacou Em disciplina Nesse campeonato O Lucas Mas toda a equipe Da organização Fará agora Nesse momento A entrega Da premiação A essa equipe Também garoto Lola Temos que fazer A entrevista Com o nosso secretário De educação Professor Lopes E o secretário De administração Domingos Que estão aí Presente Fazendo parte Dessa Organização E dando apoio total Ao esporte Coeleto Em especial A Sub-23 Pode chamar o menino lá E pode fazer a entrevista Professor Lopes Professor Domingo Chegue mais pra cá Se aproxegue Pra que a gente Possa conversar Com vocês Chiquinho Primeiro tempo Enquanto Lola Faz a reportagem Aí E o Lucas Faz a entrega Da premiação Pra você Tá no que deveria estar Ou tem algo a desejar Esse resultado Beleza garoto Alô Alô A você E aos meus amigos Aí Do Garapa Que estão na escuta Dos conterrâneos Nós tivemos Um primeiro tempo Digno De uma final Dois times Jogando Sendo que um Desde o início Ele se apresentou Com mais dedicação Com mais vontade De sair daqui Com o título E quando você E quando você Pergunta Se tem alguma coisa Devento Nada O resultado É esse mesmo O time Do Vila Nova Se apresentou Com mais Dedicação Com mais Vontade É Saindo muito Rapidamente Ganhando O meio De campo Quando eu digo Ganhando É porque toda bola Ali que você Olhava pro meio De campo Tava com o jogador Da camisa Marrom E fazendo Essa jogada Lá do direito Lá do esquerdo E esse Lourinho Ele joga Muito Ele só tem Que treinar Mais a batida Em gol Mas ele é Um bom Jogador E a gente Não tem Nada A reclamar Do resultado Desse primeiro Tempo Como você Perguntou Não tem Falha de ninguém A não ser Da equipe Dos quiabos Que ainda Não se apresentou Como fez No último jogo Aqui Em que o Roberto Lima Narrou Nós estamos Vendo aqui Que eles A equipe Dos quiabos Me parece Sonolenta Que passou O final De semana Que ontem Foi Não estou dizendo Que foi Isso é o que Passa pra gente Que foi pra balada Que está cansada E que está Dispeça Dentro do campo Está faltando Roberto O Roberto Dizia isso Muito no outro jogo Está faltando Fabrício Está faltando Mais o Lucas E Se eles Não aparecerem Nesse segundo tempo O time Do Vila Nova Vai dar conta Muito bonito Muito bem feito Jogando com dedicação Fazendo marcação Saindo com essa bola Em velocidade E fazendo O que é mais importante Chegando Ao gol Portanto O que nós vimos Nesse primeiro tempo Foi Um time Do Vila Nova Dedicado Um time Do Vila Nova Muito bem preparado Para a final E me parece Que Me parece Que houve Um excesso De confiança Num time Do Esquiabra Que repito É um bom time Roberto Lima Me dizia isso Principalmente Havia uma triangulação No outro jogo Roberto E você falava Muito Lá Na cabeça Da grande área Lá no ataque E chegando Aquele garoto Lucas Dos que abram Muito facilmente E hoje Está faltando Mais Lucas Está faltando Mais Fabrício Enfim Está faltando Meio de campo E ataque O que está sobrando É no time Do Vila Nova Está sobrando O meio de campo E está sobrando O ataque Com uma observação A zaga Do time Do Esquiabra Ela já se Começou a acender Tardiamente Uma lâmpada vermelha E eles já começam A se antecipar As jogadas Do ataque Do time Do Vila Nova Se não fosse isso O resultado Já seria Um outro Ou seja Maior Em favor Do time Do Vila Nova Vai lá Ari Ok Chiquinho Chiquinho Quando você fala Que está faltando Lucas Jogando bola Não é o do Sarney Não Está sobrando Lucas Na organização Do Esporte Coelho O cara É demais O cara É fantástico O Lucas Ok É verdade Beleza De Tecfibra Telecom A melhor Internet Do Baixo e Médio Paraíba Globo Brindes Avenida Santana Sacola Personalizadas Em geral A SECONTEC Assessoria e Contabilidade Tecna Rua Benedito Leite Número 51 É só falar com Márito Cirino Vando Jardeson Viaja Afonso Cunha Coelho Neto Coelho Neto Indo e Vindo Todos os dias De segunda a sexta-feira A saída de Afonso Cunha Sete da manhã A volta de Coelho Neto Afonso Cunha Onze e Trinta Estúdio Áudio Estúdio Silvio Gomes Produções E gravações Apoio total Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeito Bruno Silva Amor ao trabalho É com você garotinho É a entrega da premiação E a entrevista Dos dois secretários De administração E secretário De Da educação Meu amigo Professor Lopes Ok? É com você Lola Beleza garoto Representando a saúde aqui Vamos trazer ela Para fazer Essa solenidade De entrega Do time mais disciplinado Por aqui a nossa Viviane Registrando tudo garotinho Essa menina É demais garoto Chamamos a equipe Do olho da guia Não é isso garoto? Equipe mais disciplinado Representando a saúde Vem ela para fazer Essa entrega É simbólica Para essa grande equipe Garoto A Deia E o Francisco Não é isso garoto? Representando A saúde Do nosso Coelho Neto Aqui Para fazer a entrega Quero chamar o representante Representante do olho da guia garoto Quero abraçar A presença aqui Do secretário Adjunto de esporte Lucas do Sarney E também o secretário De educação Professor Lopes Secretário de administração Ele É Domingo Dias garotinho Esse faz a festa Do esporte Coelho Netense garoto E dos amigos da bola Não é isso domingo? Beleza garoto Diretamente Para todo o Brasil Roberto Lima Fazendo a transmissão garotinho Muito bem galera Estamos aí Nesse momento Fazendo a cerimônia Da entrega Do prêmio É o prêmio Para a equipe Mais disciplinada Do campeonato E o time Que realmente Mais chegou A esse patamar É exatamente O time Do olho da guia Recebendo Simbolicamente O troféu Roberto Eu queria Que a torcida A todos os participantes Aqui desse evento É que Uma salva de palmas Para uma equipe Que foi mais disciplinada Desse evento Nesse garoto Salva de palmas Merece Nós precisamos Nós necessitamos De disciplina Dentro Do esporte Principalmente Do futebol Parabéns A equipe Parabéns A vocês Voltem a jogar bola Voltem a jogar bola Com dedicação Mas com disciplina Disciplina Em todos os aspectos Disciplina tática Disciplina técnica E disciplina Do ponto de vista Da violência Porque Quando não tem violência Nós temos futebol Bonito Bem jogado Que a torcida Sai satisfeita E Aquele que está Na nossa escuta Se sente Muito feliz Todo torcedor Gosta De um futebol Bem jogado E sem violência Parabéns E como você disse Lola Merecem uma salva De palmas Palmas E palmas E muitas palmas Beleza garoto Muito bem Muito bem Por aqui Nosso secretário De educação Nosso professor Lopes Marcando presença Aqui Já fazendo a entrega Juntamente com a equipe Da saúde Que estão de parabéns Também fazendo a saúde De Coelho Neto Porque nós passamos Por um momento Muito difícil Todos nós sabemos Um momento muito difícil De pandemia Que está chegando aí Mais outra Mas a gente vai Derrubar Essa barreira Vamos derrubar Essa barreira Garotinho Ok Lola Disciplinada Desse campeonato Eu quero uma forte salva de palmas Para esse bairro Porque merece Vamos aplaudir aí Vamos bater palmas É uma salva de palmas Porque eles merecem Garoto E isso aí Futebol Esporte Em tudo Temos que ter Lealdade Dedicação E respeito A Os adversários Nós somos adversários Dentro de campo Saindo fora Somos o mesmo Da bola É isso garotinho Quero aqui Chamar Nosso secretário De educação Para fazer As suas Condenações Ao Essa grande Esse grande evento Professor Como você vê Esse grande evento Sobre As equipes Todas as equipes Do município Do Sub-23 Que é a equipe de base Garoto Boa tarde Boa tarde a todos Professor Isso Aí Beleza Garantir Agradecer a todos O público presente Agradecer aos organizadores A Associação Vitória Que disponibilizou O local E a Secretaria De Esporte Do município Através da Prefeitura Municipal Tem fornecido Todo o suporte Para que O esporte Do município Ele venha se desenvolver E assim A gente está Garantindo total apoio A Secretaria Também de Educação Através do governo Municipal Se disponibiliza A ajudar no que for necessário Para desenvolver o esporte Porque nosso público Merece Um abraço a todos E o evento está muito bonito Aí o professor Lopes Secretário de Educação Vamos ouvir agora A parinha também Do secretário de Administração O nosso querido amigo Doutor Advogado Gente boa Gente da gente Nosso amigo Domingos Estamos aqui com Nosso parceiro Domingos Também que faz parte do futebol Ele é futebolista Nato E desportista Professor Como você vê Uma grande criação Desse grande evento E sobre 23 Que é a equipe de base Garoto Gostaria de enaltecer O trabalho feito Pela associação Esportiva Vitória Pela manutenção Aqui do campo Por incentivar Sempre o esporte Inclusive em todas as modalidades Desde a criança Aos adultos Um evento como esse Que tem importância demais E daí eu gostaria De ressaltar O professor Bar Que é pioneiro Nisso aqui O Antônio José Que é irmão dele O Chiquinho Que é meu irmão Também faz parte Deste grupo aqui Que não tem deixado Esporte E principalmente futebol Cair de forma nenhuma Para vocês verem aqui A praça de esporte Do Bom Sucesso Tem vários campos Tem uma quadra aqui do lado Isso é de quem gosta De esporte É de quem gosta Do futebol E aqui neste momento Eu como secretário De administração Quero dizer para todos Os desportistas Que estão nos assistindo Que a prefeitura Através do prefeito Bruno Está sempre à disposição Para apoiar Os esportistas Em todas as modalidades Que se possa disputar Aqui no bairro Bom Sucesso E em toda Coelho Neto Então O nosso agradecimento A todas as pessoas Que prestigiam E aqui um grande abraço Os desportistas do Bom Sucesso E aqueles que estão hoje Encerrando aqui Esse campeonato Sub-23 Muito obrigado E um abraço Aí foram as palavras Belíssimas do nosso parceiro Companheiro Domingo Dias Ele também é futebolista Garotinho Abraçando especialmente também O nosso parceiro Basto Nosso companheiro Conhecido Gatinha Que é ex-lateral direito Da região E nosso parceiro Fransquinho Meu volante Cadê ele? Está por aí Também é da organização Quero abraçar A toda a equipe Do esporte de Coelho Neto Principalmente A nossa galera também Aluari Nune Você é o cara garoto Juntamente com o Roberto Lima E o Chiquinho da Marézinha Faz um show na região garotinho Muito bem Aí tivemos então A entrevista Do dois secretários Presentes na tarde de hoje Tivemos a entrega Aí do prêmio simbólico Aí para o time Que foi o mais disciplinado Da competição Que é o time do bairro Da Guinha Agora Vamos então Para o segundo tempo O segundo tempo Aqui de Vila Nova E time Do bairro Que a gente lembra Que o placado Nesse primeiro tempo Foi construído Aí pelo Vila Nova Pelo placar De dois a um É bom Oi Alô Roberto Eu queria que Toda a juventude De Coelho Neto Ou região Que estou aqui presente Que se espelhasse Nessa equipe Do ônibus da Guinha Que futebol Se faz com alegria Futebol Se faz com educação Por isso Parabéns A equipe do ônibus da Guinha Por ser A mais disciplinada Vocês estão de parabéns Leva isso Para sua casa Para sua família Que todo mundo Está assistindo Para ver futebol Então mais uma vez Parabéns a todos vocês Vocês são merecedores Desse grande troféu Muito bem Tudo pronto Tudo preparado Já para o segundo tempo Aí de Vila Nova E Bairro dos Quiabos Esse é o campeonato Sub-23 O campeonato Interbairro Hoje é a decisão É a decisão Para você E por enquanto Está dando Vila Vila está ganhando Pelo placar De dois a um Até agora Gol do Vila Foi de Sabino Camisa O camisa 14 Aos 42 Do primeiro tempo Também Tivemos O gol do Felipe No comecinho Do primeiro tempo Aos 6 minutos Dois Para o time do Vila E um gol Do Mateuzinho Aos 28 Jogada ensaiada Bonita E o Quiabos Já tudo preparado Garotinho Começa E bola rolando Já para o segundo tempo Aqui diretamente Da Arena Vitória E a bola girando A bola está girando Está no pé Do bairro Quiabos O bairro Quiabos Que está ficando Agora do lado direito Aqui da cabine de rádio Com a camisa A camisa branca Traços verdes E aqui do lado Do esquerdo Está ficando O time do Vila Aqui é bola Para frente É bola De campeonato É decisão É a decisão Do Sub-23 E aqui quem está de posse É o time do Vila Quem está conduzindo Aqui pela esquerda Pela conhata É o Felipe Ele já botou na frente Que jogou mal A bola foi cortada Pelo Fernandinho Dando combate Está o Lourinho Ele jogou na frente Para ninguém Corta ali a zaga De qualquer maneira Com o Vanderlei Ele botou na frente A Maricota A bola ficou no meio Tocada aqui pelo jogador Que é o Fabrício O Fabrício tocou Para o Fernandinho Já botou lá na direita Ali para o João Vito Esse rolou para o meio Novamente Rolou mal Recupera ali o Vila Mas jogou mal também E o Fabrício É quem agradece Ele domina no meio Já virou o jogo Lá para a direita Ele busca o contato Com o João Vito Conseguiu dominar Afasta ali o zagueirão Lucas E bota para fora Olá olá Lateral garoto Lateral E quem está na cobrança Já é equipe Do Esquiabo Garotinho Aqui você se liga Na melhor Você se liga Na CN Conquista Aqui você curte O futebol em moção Aqui você curtindo agora A decisão Do Interbairro É o 2021 Esse é o primeiro De muitas outras Competições que virão O futebol de Coelho Neto Agora tendo vez Agora temos o apoio Total da Prefeitura Municipal E aqui a bola Está no tirando Lá pelo lado do canhoto Quem bate nela O Lourinho Jogou na área ali Vai chegando o Pablo Domino na área ali Cortou ainda Chegou o Lourinho Incansável A bola foi recuperada Ainda com o Vila Proxou para a canhota Ali o Sabino Bateu Bateu fraco E ela saiu Pela ali do fundo Olá olá Eu acho que não era Pernambuco Ele puxou para a esquerda E bateu fraquinho E jogou para fora E aqui a bola não para Vai girando aqui Novamente pelo lado do canhoto Quem vai conduzindo Por aqui é o Fernandinho Ele tentou botar Na frente ali Quem acabou de entrar No time aí Foi o Camisa 19 É o É o Renai É isso? Renan 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 Camisa 19 Já está em jogo Aí para o time Dos que a bolola Renan Camisa 19 Viu garotinho? Entra Renan Entra Renan Pela equipe do Vila Nova Garoto Muito bem Vamos lá Na área ali É perigoso O Lourinho Vai invadir Bateu Gol Gol Do Vila Foi ele O Lourinho Camisa Número 9 Entrou sozinho No meio de dois ali E foi para O fundo do barbante Era um decorrido Pela minha marcação Três minutos gravado Do segundo tempo Agora Está lá O placazão Girou O Vila tem três O Quiavos tem um Lola Muito boa Muito boa A A batida Ele puxou para a canhota E jogou na bochecha Da rede Garoto Foi lá E quase Rasga a rede Só que a rede Ela está muito nova Garoto Deu uma pancadaça Com a perna esquerda Garotinho Esse camisa De número nove Lourinho É uma pintura Garoto Que jogão Que jogão Do Vila Vai vencendo Gol de Felipe Gol de Sabino Gol também Agora de Lourinho E a bola no chão Com o Alex Ele dominou Chegou na frente ali Chegando de comandante Brigando ali A bola ainda ficou com o Alex Ele se tocou para o Sabino Ele botou na frente Tocou para o Eduardo Chegou um zagueirão Dominou com tranquilidade Tirou o perigo ali Tocou para o Fabrício O Fabrício botou na frente ali Brigando por ali Quem chega é o Mateusinho Chegando o Fabrício Foi melhor aí para o time do Vila Quem está de posse É o Alex Esse já virou aqui para o Sabino Esse puxou o Maricota Botou no chão Se assaricou Para lá Para cá Passou no meio de dois Liso Lava ele Passou ainda Com o Fabrício Foi puxado É falta Esse menino fez uma pintura aqui Buscou para o lado Para o outro E recebeu a falta E o juizão em cima do lance Que está muito bem no jogo O juiz garoto Em cima do lance E marcou a infração Garotinho É tiro para a equipe É... Do... Vila Nova cobrar garoto Vai ter chuva grosso Que já está na cobrança Alex Camisa de novo No sete garotinho Alex para a cobrança da falta Aqui no pico da área Pelo lado direito Do ataque do Vila Pelo lado esquerdo Do goleirão Renato O Renato Que já tomou três Lá vai o Alex Para a bola Vai ser autorizado Aí pelo Eduardo Atenção Autorizou Passou para a perna direita Levantou Quem é que sobe Sobe todo mundo Afastou a zaga De qualquer maneira Botou no chão A bola ainda sobrou Aí com o Vila Quem vai conduzindo Léo Felipe Azeitou para lá Para cá Na cobertura Chegando para ali O Guilherme Botou para fora É o que Lola Já está A galera aqui do Vila Já está gritando devagarinho Puxando já O grito de É campeão garoto Já está puxando Aquele gritão Aqui garotinho É três a um É três a um É três a um No oferecimento No oferecimento Todo especial Da Tecfibra Telecom A melhor internet Da cidade É Tecfibra Telecom Lá vem bola Subindo na área Ali Dos quiabos Subiu ali o zagueirão A bola vai saindo Aqui pelo outro lado Vai sair pela lateral Né Lola Lateral garoto Lateral e lateral Para a equipe Do que há no Cobar Garotinho Já cobrou a infração E já tem bola em jogo Garotinho No oferecimento De Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeitura de Coelho Neto Amor ao trabalho Olha aí Trabalhamos com apoio especial Também de Audio Estúdio Silvio Gomes Melhor produção De gravações De comerciais É com Audio Estúdio Silvio Gomes A bola lançada Ali na área Ali do time Do Vila Mas acabou saindo Sem nenhum perigo E o goleirão Francisquinho Vai lá com tranquilidade E já foi Já vai pôr Maricó Tem jogo No oferecimento De AC Contec Assessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite Bem no centro O telefone É o 981 64 67 10 E 3 4 7 3 16 11 Falar com Mário Tocirino E aqui a bola não para A bola girando Que está de posse É o bairro Quiavos Quem conduz por ali É o João Vito Ele botou no chão Virou no meio Ele tocou para o Mateuzinho Esse dominou Maricota Botou Rolola Rapidamente Para o Rian Agitou Tentou Passar ali Melhor para o zagueirão Número 3 Esse é o Vandelei Aí do time Do Vila Mas recupera novamente O Esquiabo Chegou O Vandelei Pôs moral na casa Recuperou novamente Tocou para o Sabino Esse botou no chão Maricota Chegou ali Cortando de qualquer maneira O craque Fernandinho Recupera para o Esquiabo Puxou para a canhota Vai conduzindo ali Chega de qualquer maneira Sem brincadeira O Delmar Exatamente garoto Ele não quer saber De brincadeira Quando ele percebeu Que o cara ia levando Para ali de fundo Ele foi lá Deu o carrinho E jogou para fora Porque Está ganhando o jogo garoto É bola para fora Porque É jogo de campeonato E é decisão Não é isso garotinho? É isso E se ele entra ali Na grande área Aí o perigo é grande Porque quando você Entra na grande área Você pode sofrer o pênalti Você pode Driblar o zagueiro Chutar bem E fazer o gol Então Vou repetir Mil vezes Com essa Zagueiro Que é zagueiro Quando a bola Chega ali Tira a bola Dali Zagueiro Não é para fazer Firula É para tirar a bola Do perigo Muito bem Enfatizado Do nosso parceiro O campeonato Lembrando que Esse é o primeiro Pela minha marcação Segundo tempo Olha aí Gravadinho Dez minutos Gravado Desse primeiro Desse segundo Segundo tempo E o placar Está marcando lá O Vila Tem três Gol de Felipe Gol de Sabino E gol de Lourinho O time dos Guiavos Tem um O gol foi de Mateuzinho Por enquanto Está dando o Vila O Vila já está com a mão na taça Mas ainda tem jogo Ainda tem jogo E tem tempo para tudo Né Chiquinho? Tem Agora tem tempo também Para esse meio de campo aí Principalmente o Fabrício ali Começar a jogar com o Lucas Porque o que está faltando O que houve no outro jogo É que jogava muito E você falava E agora não O Fabrício não está jogando com o Lucas E ele está ocioso aqui Do lado do campo Olha também Bola prensada ali do Alex Com o Guilherme Acabou saindo É lateral aí dos guiamos Já bateu ali o Guilherme Ele botou na frente o Maricota Ele tenta Conexão rapidamente Lá com o Mateuzinho Ele tentou correr ali Mas a bola saiu É lateral de quem Lola? É lateral a favor Da equipe do Vila, garotinho E não tem pressa Porque está ganhando o jogo Né garoto? Está ganhando o jogo Por 3x1 O que não quer saber? Eles estão Com aquela chamada cera Né isso garotinho? Fazendo aquela Serinha É Vandos Arteson Viagem para Afonso Cunha E Coelho Neto Afonso Cunha Viagem na Vandos Arteson Lá vai descendo novamente Aqui o time com Lourinho O time do Vila Nova Bateu agora mal A bola acabou saindo Pela linha de fundo Vandos Arteson Viagens de Afonso Cunha Para Coelho Neto E de Coelho Neto Para Afonso Cunha Na Vandos Arteson Todos os dias Sai de Afonso Cunha Às 7 da manhã E retorna Para Afonso Cunha De Coelho Neto Às 11h30 da manhã Áudio Estúdio Silvio Gomes Olha a produção De comerciais e gravações É com Silvio Gomes No Áudio Estúdio Silvio Gomes E aqui a bola não para A bola ficando novamente Com Vila Quem está conduzindo Lá pela canhota É o Lourinho Ele botou no seu baricota Tentou passar ali Passou o reliso Lá vem ele Levantou para a área E ali bateu forte demais Agora E ela saiu Pela linha de fundo Lola Ele tentou um 3D do garoto Mas bateu Parece que foi 6 Vai sair substituição Garotinho Está tendo substituição Para a equipe dos quiabos Garoto Ok Ok Vai sair mais gente Aí no Time dos quiabos E vai entrar mais gente Vamos ficar ligado Quem entra e quem sai Você se liga na emoção Você se liga Aqui na melhor O 22 Já está aí Já está aí Já em jogo O número 22 O 22 Quem é o 22 Chiquinho É o Paulo Paulo é o 22 Saiu o número 2 Guilherme Não é o Lola Exatamente garoto Saiu 2 É Guilherme E entra Paulo com a camisa De número 22 garotinho Muito bem Informação direta Do gramado Hoje aqui Trabalhando com a gente O garotinho O nosso querido Lola Ele que foi Um dos craques Aqui da região Dos cocais Sabe tudo Esse menino Sabia tudo de bola Sabe tudo E ainda sabe né Chiquinho Sabe Sabe tudo Muito bem Bola girando aqui Quem chegou por ali Foi o Paulo Prensando Ali com o Alex A bola saiu É bola do Vila Né o Lola Exatamente É escanteio É escanteio Esquanteio Escanteio A favor Vila Garotinho Escanteio Para a cobrança Está chegando Para ali o Sabino Vai levantar na área Ali do Renato É perigoso Levantou Quem sobe Subiu de cabeça Ali Tocou nela O craque Felipe Mas a bola Chegou nos braços Do Renato Que já põe em jogo Ele botou na frente Tocou para o Lucas Dominou Botou no chão Fez o corte ali Chegou brigando Delmar Botou para fora É lateral Lateral bola Aí para o time Do Esquiava Para a cobrança Está o Paulo Ele já botou para o Lucas Chegou o Delmar Baixinho Subiu Do Cô de cabeça nela A bola voltou novamente Aqui para o time Do Esquiava Com o Mateuzinho Mateuzinho Para o jogador Que é o Fabrício Esse botou no chão Chegou brigando Ali está no combate O time do Vila Recupera Novamente Recupera O Esquiava Quem está de posse Por ali É o Mateuzinho Brigando está o Alex Miró para o Alex Dominou Vai conduzindo Chegou na frente ali Foi liso Tocou mais um pouquinho Na frente Lá vai descendo Em velocidade O time do Vila A bola foi lançada Aqui para a direita Aqui que era o Felipe Para a chegada do Felipe Mas a bola Estendeu toda a área Aliás para a chegada Do Sabino Né Lola Exatamente garoto O Sabino poderia ter cruzado A bola com a perna esquerda Garotinho Mas ele preferiu Jogar com a direita Não sei Não é bom Mas foi muito bom O cruzamento Não chegou ninguém Garotinho E foi para a linha De fundo Garoto Olha a noção Quem está dominando Ali o time dos Kiabos Quem conduz ali É o Fabrício Ele botou no chão Milão lá para a direita Vai descendo o time dos Kiabos Em velocidade Quem chegava brigando Por ali Era o Ju Era o Guilherme Guilherme A Perdeu a bola A bola já faz Já sendo conduzida Aí pelo time do Vila Nova É perigoso Jogou na área Ele para o Sabino Tentou passar Recupera de qualquer maneira O bairro dos Kiabos Aí com o Leonardo Ele botou o Moral na casa Já botou na frente A Maricota Vai conduzindo os Kiabos lá pelo lado direito Em velocidade Vai descendo por ali O craque que é o João Vito Ele chegou na frente ali A bola foi voltada ali um pouquinho atrás Chegou o zagueirão O craque O Delcio botou para fora Lateral né Lora É lateral garoto E já está o camisa de número 8 Para fazer a cobrança garotinho É o Fabrício que vai para a cobrança Lá pelo lado direito Ele botou na frente Chegou novamente ali o Delcio Tocou nela Brigou Dominou Virou Ele baixou E craque Bom de bola Jogou mais um pouquinho na frente A bola foi dominada novamente Aí pelo bairro Kiabos Foi lançada para o Lucas Ali chegou o zagueirão O Vanderlei Botou para fora Ficou novamente aqui Com o jogador Que é o Paulo Ele virou aqui para a esquerda Para o Lucas Botou Voltou para o Paulo novamente Prisou na bola Vai levantar na área Quem sobe Subiu ali O Delcio não achou nada A bola ficou do lado direito Ali que é o João Vitor Que está brigando por ali Ajetou Ficou Mirou para o baixinho Nelson Ele botou no chão Tocou aqui Rapidamente Chegou Dominou Botou no chão O craque Leonardo Ajetou Tocou para o jogador Que é o Fabrício Esse vai conduzindo Tocou lá O 90 Para o Leonardo Recupera aí o Vila Com o jogador Que é o Alex Esse é craque Virou o jogo aqui Para a direita O time do Vila Que vai conduzindo Aqui com o jogador Que é o Sabino Chegou Deu o combate Aqui de qualquer maneira O Pablo Botou para fora É lateral Já bateu o Sabino Ele botou ali Botou para o Lourinho Chegou ali Afasta o perigo Mas deu mal Matou o Sabino No peito Botou no chão Ajeitou o Maricota Botou no meio Chegou Recupera Ali com o craque Que é o Fernandinho O Fernandinho Recupera para os quiabos Esse já jogou no meio Ele cutucou ali Que eu estou cadendo Com o Mateusinho Virou lá para a direita Vai descendo em velocidade Chega O bebê Não quer saber Botou para fora Lola Exatamente Não quer saber De brincadeira Porque está ganhando O jogo E jogou para fora E houve falta Lola Entrou 3 Lola Esse contra-ataque É muito bem feito E está sendo bem feito Porque está sendo veloz Pode chegar Ao quarto do gol Aí a fratura está liquidada Fatura liquidada Eu quero mandar um alusão Ligado com a gente O Rafa Senko Lá no Goiás É gente que eu curte a gente Alô Rafa Senko Obrigado aí pela companhia E aqui a bola não para Quem domina no peito Bota no chão A Maricota Com categoria O Fabrício Ele já virou o jogo Lá para a direita Vai descendo em velocidade O craque João Vitor Número 13 Esse botou no chão ali Chegou O Nelson Mas o juiz já parou 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 Olola Exatamente em cima do lance O juizão marcou a infração E é falta garoto É falta muito bem marcada garotinho Lembrando que quem está assistindo O nosso esporte Lá em Duque Bacelar A professora Neuza E também Rafael Rodrigo E a Rafaela garotinho Alô galera de Duque Aquilo abraço Muito obrigado pela companhia Hora de você conferir o tempo e placar São decorrido pela minha marcação Dezoito Dezoito minutos da segunda etapa E o placazão está lá Sinalizando O placazão está lá O Vila Nova tem três O Kiamos tem uma até agora E aqui a bola não para Quem está dominando É o time do Vila com o Alex Esse já botou na frente Dominou Ele que tocou para a velocidade do Lourinho Tocou de cabeça Invadiu a área Perigoso Cortou para lá Para cá Vai bater Bateu Segura O Renato dessa vez Segurou em dois lances Amorteceu Olala Esse menino Se não tiver cuidado Ele vai para cima garoto É um nove de responsa Esse camisa nove É um cara garotinho Olha no chão novamente Aqui para o time do Vila A bola acabou saindo É lateral Aí a favor do time Dos Kiabos Para a cobrança Está chegando o Paulo Ele já cobrou Botou no chão Quem está conduzindo a maricota Ali é o time dos Kiabos A bola foi levantada pelo Paulo Chegou o Nelson de cabeça Cortou Sobrou ainda no meio Ajetou com o Lucas Tentou bater Afasta ali a saca De qualquer maneira Mas brigando Está os Kiabos Novamente Chega o Nelson Bacinho Esse moleque é bom de bola É pequenininho Mas é craque É muito bom E ele é daquele que não perde É carrapato Está ali brigando por a bola O tempo inteiro Aliás O time Do Vila Nova Está brigando Todos os jogadores Não um só Está o conjunto Aquilo que a gente vem falando Está no coletivo Foi falta Puxou ali E feia Pode ser no cansaço Pode ser Já do desespero Do 3x1 Mas falta daquele jeito Você tirou a palavra da minha boca Garotinho Parece que fisicamente A equipe do Vila Nova Muito mais bem preparada Fisicamente Está muito bem preparada Garoto Você tirou as palavras da minha boca Garotinho Quero mandar um abraço Para o meu amigo Paulo Paulo Rodrigues Ligado com a gente Lá em Chapecó Ele disse que está ligadão Aqui no jogo Está torcendo para o Vila E o Vila vai ganhando Pelo placar de 3x1 Lá vem bola levantada Na área ali Quem sobe Subiu Afastou ali o jogador O goleirão A bola tocou ainda Com o Lourinho A bola foi dominada Aqui pelo lado direito Com o jogador Que é o Sabino Esse botou no céu Puxou para a esquerda Puxou na frente ali Jogou na frente ali Para o Eduardo Bateu nela Agora bateu mal Ela subiu e saiu Pela linha de fundo Lola Quando ele tentou Bater na bola Ela bateu naquele montinho Garoto E pegou muito embaixo Passou muito alto Garotinho É isso mesmo Vou dar esse desconto aí Mas dali de onde ele estava Se pega na V Era gol Era fatal Era fatal Lembrando que está Marcando presença aqui A Viviane Registrando tudo Garotinho Ela está lá Registrando tudo Aqui Esse grande Decisão Garotinho E aqui é o grande O grande campeonato Interbairro O campeonato da Juventude Interbairro O campeonato Que teve aí A presença De 12 times 10 times de bairros E 2 times da zona rural E está dando zona rural Bola lançada aqui Para o Lucas Do lado esquerdo Aqui do time do Quiabo Chegou cortando ali De qualquer maneira Ali o zagueirão Vandelei Tocou nela Botou para fora É escanteio Né Lola Escanteio garotinho Ele puxou Pela esquerda E bateu Voltando O lateral Jogou ela para fora Para ali de fundo Então é escanteio Para a equipe Do Quiabo Cobrar garotinho Que já está preparado Para fazer a cobrança Garoto O árbitro tem que parar Tem um jogador caído Jogador caído Número 8 Fabrício está caído Não é isso garoto? Oscar Ruiz levantou a bandeira Se Oscar Ruiz levantar a bandeira Não tem nenhum árbitro No mundo Que continue o jogo Que coisa É isso aí Oscar Ruiz O cara Olha aí galera É hora de você anotar Tempo e placar Aqui direto Do Arena Vitória Não decorrido Pela minha marcação Agora 22 minutos gravado Nesse segundo tempo E o placazão está lá Marcando O time do Vila Tem 3 O time dos Quiabos Tem 1 O Vila Marcou Felipe Camisa Número 15 Aos 6 minutos Aos Aos 42 Sabino Camisa 14 E aos 3 minutos Do segundo tempo É parabenizar É parabenizar O time do Vila O time do Vila E o Luís do tamanho do Mundo Saiu o Fabrício Quem vai segurar Esse meio de capitão Exatamente Exatamente E ainda caído por ali Está o Sabino Quero mandar um alô Quem é que está ligado com a gente Aí nesse minuto Ligado com a gente Aí por esse Brasilzão afora Eu quero abraçar O Wagner Souza Alô Raimundo de Oliveira O Sinosente Muito obrigado pela companhia Nessa tarde de hoje Aqui direto do Arena Vitória Aqui a decisão Está dando o Vila O Vila está ganhando Pelo placar de 3 a 1 Até agora No oferecimento de Tecfibra Telecom A melhor internet da cidade É a Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom também Agora na zona rural Atendendo toda a região Tecfibra Telecom Eu uso Tecfibra Telecom Chiquinho usa Tecfibra Telecom Ari Nunes usa Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom E o Lola Lá em Duque também usa Tecfibra Telecom Aqui nós trabalhamos com som Aliás é som e imagem Exatamente Através da Tecfibra Telecom E aqui a bola não para Vai rodando novamente Aqui a Maricota Quem está brigando por ali É o time do Vila Quem chega valente ali O Alex A bola foi afastada Sobrou aqui atrás Quem tocou nela foi beber Tocou de cabeça A bola saiu É lateral Lateral bola Aí a favor do time Dos quiabos Já cobrado A bola botou no chão Sobrou com o número 19 Esse aí é o Rian É o Rian Botou na frente ali a Maricota Chegou Dominou ali o Lourinho Com categoria Botou no chão Recupera novamente os quiabos Quem bate é o Mateuzinho Chegou na frente Cutucou lá para o Leonardo Sassaricou para lá para cá Virou para a Maricota Com o Lucas Chegou brigando De qualquer maneira O Delmar Deu um chutão nela A bola foi cortada aqui Pelo jogador Paulo Botou para fora Lateral Lateral bola Já bateu o Delmar Ele já bateu rapidamente ali Para o Eduardo Esse botou no chão Açou aqui pela direita Livre O Sabino Chegou ali na cobertura O Pablo Ele voltou para fora Olá Escanteio garotinho Escanteio A favor Da equipe Do Vila Nova Garotinho Lembrando Quem está curtindo a gente também Professor Rogério Borges Enduque Nossa secretária Disposta Enduque também Curtindo a gente Nas ondas Do nosso trabalho Garotinho Beleza Nas ondas Da sua web conquista Aqui levando A emoção do futebol É decisão Bola levantada ali Rebateu o goleiro A bola ficou aqui tranquila Aqui para o time Dos Kiabos A bola foi lançada Recupera novamente o Vila Com o Sabino Botou na frente para o Alex Tocou nela Chegou de qualquer maneira Ali o zagueirão Afastou o perigo Mas a bola está viva Está chegando aqui O Ruião tocou Virou nela Botou Tocou aqui o Lucas Dominou Passou para o Delmar Lava ele descendo pela canhota Passou Jogou para o meio Ainda está com ele Virou Jogou na frente ali Chega Afasta ali a zaga De qualquer maneira O perigo E a bola vai ficar no meio Aqui livre Aqui para o time Dos Bairros Kiabos Quem bate nela Para ali o Mateuzinho Vira o jogo lá para a direita Vai conduzindo O Bairro Kiabos Vai perdendo Pelo placar de 3 a 1 Mas é valente A bola não para Fica aqui de posse Aí o Mateuzinho Ele jogou na frente Recupera aí o time Do Bairro Do Bairro não Do Vila Ele está brigando ali Chegou Puxou Quem puxou ali O Lucas se sentiu ali Puxado Parou E o jogo continuou Livre, livre Lola Não aconteceu nada Não aconteceu nada Foi só um bate do corpo Lembrando Roberto Que os dois jogadores De menos postura Física Chama-se Delso E Delmar Delmar O dois laterais garoto Já foi Já chegou aqui Nos nossos computadores É 1 metro E 30 garoto É Mas são muito bons De bola garotinho Esses meninos É bem pequenininhos Mas são craques Mais interessante Que bola no alto Também vão lá Sobe de cabeça Eu não sei Onde eles acham Tanta força Para subir Tão alto assim É uma falta ali Para ser cobrada Aí para o time Aí do Vila O Vila Que vai ganhando Pelo placar de 3 a 1 Deve ser irmão né garoto É ok Quem está chegando por ali O bebê Camisa 8 Para cobrança da falta Vai levantar a bola Aí na área dos quiabos Por enquanto Com a mão na taça O time do Vila Lá vem bola viajando Subiu ali o zagueirão Afastou o perigo A bola foi dominada Lá do lado direito Com o jogador Que é o Pimenta Esse botou no chão Deu de corpo ali Aí ficou melhor Para o Felipe do Vila Ajetou Meteu entre as pernas Do Pimentinho Lá vem ele Tocou na frente ali Para o Lourinho Passou na área Invadiu Foi derrubado É pênalti E isso não pode Isso não pode Cartão vermelho Criando um tumulto Ali no meio O que aconteceu ali Foi algo completamente Antes de jogo Exatamente garoto Juizão em cima do lance Marcou a infração Penalidade E foi atingido Por um atleta garoto E imediatamente Ele foi lá Aplicou A regra do jogo Cartão vermelho É isso garotinho Cartão vermelho Naquele tumulto Daqui a pouquinho Vem sair Quem foi que foi expulso garoto Daqui a pouco sai Quem foi que foi expulso garotinho Por enquanto aqui Está caindo latinha Na glacial Jogada aqui no campo Garoto Isso não pode acontecer Garotinho Siquinho Estava de olho na jogada Como sempre A gente tem que ficar atento Na jogada A bola Chegando no pé Do adversário Ele vai Tira a bola Do pé do adversário Mas só que ele levanta Aquele pé E pega o adversário E o árbitro Está muito próximo Ele não vai deixar De marcar Se fosse em outro lugar Aqui e tal Ninguém diria nada Mas é dentro da grande área Então dentro da grande área Você não pode fazer Em lugar nenhum Você pode fazer infração Mas dentro da grande área Se você Se você Fizer isso aí Ele vai dar a pênalti Porque ele está ali E aí ele dá O pênalti Mesmo que tenha sido Vamos dizer Depois vamos ver as imagens E vamos olhar Não Foi na bola Mas só que como ele está Dentro da grande área E o O jogador O atacante Também está Ele vai dar pênalti O que a gente pode Observar É o seguinte Mesmo que o zagueiro Foi na bola Mas como você está dizendo Ele também foi na bola E tocou também no lourinho Ele tocou Ele tocou Ele bateu na bola Mas aquele pé Que você não pode fazer O pé mais alto Do que a bola Porque você faz A falta Você faz A infração E ali é pênalti Lamenta O que está acontecendo Com o time dos quiabos É o seguinte É que eles chegaram Com excesso De confiança Que seriam campeões Não Tem o fundamento deles aí Que não está dentro De campo Que é o passe Ele não O passe O passe do time Dos quiabos Não vale Absolutamente nada O passe sai muito errado Tanto o passe longo Como o passe curto E o time Do camisa de número 3 Por isso que o time dos quiabos Por isso que o time do Vila Nova Está jogando melhor Porque quando o passe do adversário Não serve Não está um passe Bem feito Um passe preciso Aí eles tomam conta E é isso que está fazendo o Vila Nova Se aproveitando Dessa Dessa falta De confiança No passe No time dos quiabos Roberto O time do Vila Nova Está melhor Está mais dedicado Está mais esforçado E agora Com 3x1 E com um jogador a mais Agora Se ele não errar 4x1 A fatura está limita Expulso Pabllo Camisa de número 3 Pela equipe Do Quiabos Garotinho Ok Ele foi expulso não pela falta Sim pela agressão Ao árbitro da partida E isso não pode É não foi nem ele Quem fez a falta foi outro Pois é Ele foi expulso pela agressão Aí ao árbitro da partida Eduardo Exatamente Exatamente Garotinho Já foi sanada A confusão Já está tudo tranquilo O árbitro já vai fazer A continuação do jogo E está na cobrança Ele O camisa de número 9 Lourinho Para fazer a cobrança Da penalidade Garotinho Vai partir para a bola Lourinho ali Para a cobrança Da penalidade Depois da confusão Formada Tudo ok Tudo já tranquilo Galera se exaltou Na arquibancada Galera se exaltou No gramado Mas a coisa agora A menos Ô Roberto Quero chamar bem A equipe de árbitro Alô meu garoto Tirar somente aqui Essas Muito bem Vamos lá Lola Vai ser autorizado Aí para a cobrança Aí da penalidade O craque número 9 O Lourinho Que está ali pronto Para a cobrança O Eduardo O Eduardo Árbitro Deixa quieto lá Lola Deixa quieto lá Lola Vamos lá Partiu para a bola Bateu Gol Gol Do Vila De pênalti Ele Lourinho Foi lá e faturou Botou no fundo Do barbante Agora O placazão Gira O time Do Vila Tem 3 Tem 4 O time Dos que ambos Tem 1 Ok Vamos lá galera Você se liga na emoção Você se liga Aqui no som Aqui da sua Web Conquista Eu nunca tinha visto Sinceramente Sinceramente Eu nunca tinha visto Uma galera Tão exaltada Como essa É a torcida Do bairro Esquiabas Que não se conforma Aí com A derrota E lá vai descendo Novamente A maricota Vai descendo Com o bairro Esquiabas Chegou afastando O perigo De qualquer maneira Ali o time Do Vila Nova Botou pra fora E a confusão Ainda está Exaltada A galera Aqui na arquibancada Quero abraçar O neguinho O neguinho Boladão Ligado com a gente Quero abraçar Também o Raimundo Oliveira Ligado com a gente Nessa tardinha Aqui direto Do Arena Vitória E aqui o placar Está girando Aqui você curte A emoção Aqui você curte O sonzão Da sua web E o web Conquista Aqui no melhor Do futebol Aqui é decisão E está dando o Vila Lá vai descendo o Vila Novamente com o Alex Esse botou na frente Ele tocou pro Lourinho Botou no chão ali Mas a maricota saiu É lateral bola Lateral bola Aí a favor do time Dos quiamos Chegando aqui Para a cobrança Já foi cobrada A maricota Tocou na frente ali Quem bateu nela Foi o Mateuzinho Cortou na frente ali A bola foi tocada Do meio aqui para o bebê Vai saindo E se perdendo Lá pela lateral O Lola Lateral a favor Da equipe Dos quiamos Garotinho E já vai ser cobrado Porque está perdendo o jogo Por um placar De 4 a 1 Garotinho Muito bem A Deilson já cobrou Voltou novamente Lá para o Zon Vitor Esse botou no chão Dominou a maricota Botou na frente Vai rolando Vai dos quiamos Lá pela direita Vai perdendo Pelo placar De 4 a 1 Até agora Mas ainda tem jogo A bola dominada Aqui no meio Aqui pelo bairro quiamos Quem está conduzindo Pisou na bola ali Escorregou Dominou Ainda está de porta Perdeu A bola foi lançada Para o Lulinho É perigoso Está na área Puxou Vai bater Bateu Gol Não valeu Não valeu Não valeu Porque Assim assinalou O nosso auxiliar Oscar Ruiz Garotinho Valeu garota Aquilo que seria O quinto gol Não valeu E a bola no chão A bola sendo conduzida Aqui no meio Novamente ficou tranquila Aí para o Francisinho Que amortece E abraça a maricota Com tranquilidade Muito bem Alô Wellington Aquele abraço Ligado com a gente A Luar Faxenco No Goiás Curtindo o sonzão Aqui da conquista E aqui a bola não para Vai conduzindo aí Pelo time do bairro Queamos A bola foi lançada Para o Lucas Esse entrou no meio ali Sassaricou Para lá Para cá Vai perder Perdeu Lá vem conduzindo O time do Vila A bola foi chutada Muito forte Vai ficar tranquila Lá para o gorelhão Renato Que domina Com tranquilidade Mas o time vai perdendo Vai perdendo E o Vila já está Com a mão na taça A bola tocada Lá para o João Vito Ele botou na frente A maricota Tocou ali Chegando o Delso Chegou Brigou Dominou Brigando ainda Chegando ali O bebê Chegando o Delso A bola foi tocada ali Para o Felipe Botou para fora É lateral Lola É lateral garoto Já saído Camisa de número 15 Da equipe Do Vila Nova Felipe garotinho Muito bem No oferecimento De Tec Fibra Telecom A melhor internet Da cidade Tec Fibra Telecom Oferecendo para você Internet de qualidade A Tec Fibra Telecom Também agora Na Zona Rural Trabalhamos no oferecimento De Globo Brindes Brindes em geral É com a Globo Brindes Na Avenida Santana Aqui em Coelho Neto Telefone 981-92-2094 E 984-3386 Lá vem descendo ali Lourinho Pisou Se enrolou com a bola A bola foi dominada Pelo João Vito Que vai descendo lá Pelo lado direito Ele tocou na frente ali Toca de cabeça Pensa nela ali O jogador 16 Aí do time do Vila Que é o Daniel Botou para fora É lateral Lola Sai o camisa de número 15 Felipe E entra Camisa de número 11 Pela equipe do Vila Nova Garoto Ok É o Felipe também Esse aí É Felipe número 11 São dois Filipes Agora em campo Lá vai descendo a baricuanta Aqui com o jogador 19 Que é o Rian Ele puxou para a canhota Bateu direto ali Chegou para o Fernandinho Que segura com tranquilidade Sempre Num oferecimento De Vando Jarderson Vando Jarderson Viagem de Afoscunha Para Coelho Neto E de Coelho Neto Para Afoscunha Na Vando Jarderson Todos os dias Sai às 7 horas da manhã De Afoscunha Com destino A Coelho Neto E retorna À 11h30 da manhã Bola lançada aqui Novamente Para o time do Vila A bola foi tocada Aqui para o Sabino Do lado direito Vai conduzindo a baricuanta Pisou na bola Deu um toque Aí mais à frente Jogou no meio ali Chegando brigando A bola ainda está Sendo do Vila Ficou com o Alex Chegou o Alex Puxou para trás Mais um pouco Ainda vai conduzindo Foi tocado Levantou Ajeitou Togou novamente A trombada Foi tomada pelo Rian O Rian do time Aí do Esquiaba Tocou na frente Ele tentou A conexão com o Lucas Mas chegou o Vanderlei Deu um chutão para fora É lateral Olala Juizão está lá E marcando a infração Garoto Já havia Empendimento Assim Assinalou O nosso auxiliar Patrício Garotinho Prefeitura Municipal De Clio Neto Amor ao trabalho Ligado com a gente O Cláudio Silva Alô Cláudio Aquele abraço Muito obrigado Aí pela companhia Aí a gente manda Uma alusão Para você que curte a gente Aí em Duque Bacelar Você que curte a gente Em todo o Brasil Muito obrigado Pela companhia Aqui é decisão Aqui é decisão Aqui é decisão Do campeonato Sub-23 Está dando vila Pelo placar de 4x1 E aqui a bola não para Afasta ali A zaga De qualquer maneira A bola ficou atrás Sobrou Ficou com o jogador Que é o Alex Esse já botou para o Daniel Daniel virou para o Alex Novamente Vai botar na área Levantou Quem chega ali é o Lourinho Tocou de cabeça Mas ela saiu À direita Do Daniel Muito bonito A fatiada Da bola Do craque Alex Aqui pela ponta direita Ele fatiou a bola E entrou Lá de cabeça Ele A bola está na área Ficou novamente Ficou ele E botou Agora foi a esquerda Do Daniel Esse Lourinho É um craque Bate de todo jeito Na hora que a bola Chega no pé dele Continuando garoto Muito bonito O lançamento do Alex Deu uma fatiada Na bola garotinho E assim Finaliza o jogo Grande decisão garotinho Final de jogo Final de campeonato Aqui direto Do Arena Vitória E o placazão Está lá marcando O time do Vila Nova Não tomou O conhecimento dos quiabos Garoto Roberto Está chegando Está chegando Está chegando Estou chegando Aqui perto Do craque Lourinho Ei Lourinho Lourinho Chegando aqui Perto do craque Lourinho Nessa grande decisão Fazendo dois gols Levando Seu time Ao grande título Lourinho Você é o destaque Dessa decisão De certa forma Chegando Uma grande final E sendo campeão Quero que você Fala para toda a torcida Toda a galera Que está curtindo Vocês Lourinho Eu tenho que Estou emocionado Acho que tem que dar Mais valor Para os meninos Da zona rural A gente chegou aqui Desacreditado E olha só A gente deu o título Aqui para a nossa torcida O nosso técnico aqui Que é maravilhoso E é só agradecer A Deus mesmo Obrigado Aí Lourinho Lourinho Veio fazer As suas colocações Muito bem colocado Garoto Muito bem colocado Aqui O grande craque Lourinho Com a camisa De número 9 Levou seu título E Dois gols Marcados Portanto 4 a 1 Para a equipe Do Vila Nova Um jogaço Não é isso Chiquinho Ok Gostaria que A equipe organizadora Se pudesse colocar Essa armação aqui Em frente às câmeras É mais proveitoso Entendeu Porque aí a gente Pode pegar aí Toda a cerimônia De entrega de previação Ao vivo Aí para todo o Brasil Tá legal Beleza Muito bem Aí tá bom Ok A mesma posição Que foi colocada agora a pouco Colocar de novo aí Para ficar bem visível Para a galera Que está assistindo a gente Também Está em casa A acompanhar Virado para lá Virado para lá Do mesmo jeito Do mesmo jeito Virado para lá Do mesmo jeito Beleza É isso aí Muito bem Vira ao contrário Isso Muito bem Aí No oferecimento De Tec Fibra Telecom Vamos trazer um pouquinho Dos comentários Do Chiquinho da Mariazinho Antes que a galera Organize aí Toda a produção Para a entrega Da premiação Roberto É O que você viu Hoje aqui É que faltou Aquilo que a gente viu No último jogo Do time do Quiabos Que jogava muito bem Que o Fabrício Tomava conta Do meio de campo Que distribuía Essa bola Para a direita Para a esquerda Que jogava Com esses meninos Lucas Que o Lucas fez Só não fez chover Mas o mais Ele fez Naquele dia Hoje O meio de campo Não jogava Com o ataque Todo mundo Se isolou Saia muito lentamente Da defesa Para o meio de campo E principalmente Desse meio de campo Para o ataque O que não aconteceu Com o time Do Vila Nova Que Quando tocava na bola Saia com muita rapidez Saia com Certeza Do que ia fazer Com a Absoluta Dedicação De como eles disseram De quem veio Do interior Ninguém tem nada Ninguém tem preconceito Com quem é Do campo Com quem é Da zona rural Com quem é Da zona urbana Isso não existe Principalmente Com a gente Aqui da imprensa E a torcida Também não E eles fizeram isso E a gente já sabia A gente já vinha Alertando Que era Possível Provável Que ficasse Com a zona rural Porque como disse O Roberto Nas suas narrações Ele dizia Lá ele joga Em cima De Pedra Em campos ruins E isso aqui Para ele É um sonho Estar jogando Num campo Com um semigramado Quase que Completamente E eles se adaptaram Roberto Muito bem A esse campo Que eu andei No campo Muito antes De iniciar o jogo Tem muita Muita areia Muito montinho A bola Ela bate E fica Viva Como a gente diz Ela ficava Empinando Mas eles se adaptaram E Souberam fazer O seu jogo Com o tipo De gramado Com o tipo De piso Que eles encontraram Aquilo que O time Dos quiabos Não soube Embora Tenha Uma zaga Muito boa Um meio De campo Que em outros jogos Tomava conta Sobrava Meio de campo Esse garoto Fabrício É uma beleza De meio de campo Só tem que baixar Um pouquinho A adrenalina dele Porque é muito alta E se baixar É um craque E alertar Para que ele Possa Fazer Com seus Companheiros De ataque Essa distribuição Como ele fez No último jogo E esse menino Lucas Alguém tem que Conversar com ele Para que ele Jogue Para que ele Encontre uma Regularidade Nos seus jogos Porque Ele hoje Não foi 25% Do que ele Fez no último jogo Para ter uma ideia No último jogo Ele pegou Uma bola aqui Do lado Da esquerda Driblou Para o meio Passou por Três jogadores Passou pelo goleiro E fez o gol E hoje Eu não sei E até digo O meio de campo Não fazia Essa bola Chegar nele E uma hora Eu disse Que ele estava Absoleto Ou seja Ele estava Com Tempo demais Sem bola Chegar A ele E é necessário É preciso Que não só ele Mas qualquer time Jogue Com o meio de campo E que o meio de campo Faça com que o ataque Jogue Esse ataque Só joga Se o meio de campo Fizer com que a bola Chegue E hoje Poucas vezes A bola chegou No Lucas E quando chegou Ele não foi De jeito nenhum O mesmo O Lucas Do outro jogo Que o Roberto Lima Achou uma maravilha E é um grande Crack Não precisa Ficar triste É só conversar É treinar É ir para o campo É ir para o campo É corrigir Alguns fundamentos Teve um fundamento Péssimo de hoje Que foi o passo Roberto Eles acertaram Nesse Oitenta minutos De jogo Eles Acertaram Muito exageradamente Dez por cento Dos passos Que eles fizeram Isso É péssimo Para quem quer ser Campeão Quem quer ser campeão Tem que afinar o passe Tem que jogar Com o passe curto Com o passe certo Se for Passe longo Em parábola Ou em reta longa Tem que ser Muito bem feito Tem que ser Muito bem Jogado Mas Para isso Eu vou repetir aqui Encerrando Os meus comentários É preciso Treino Com os jovens Jogadores Brasileiros Em todos os fundamentos No passe O drible Não porque isso É uma coisa De cada um Mas é preciso Que treinemos A bater falta É preciso Que treinemos Escanteio É necessário É indispensável Que o jogador Saiba fazer Um passe Muito bem feito Porque Esses fundamentos São indispensáveis Para um bom futebol Para um futebol Bonito Um futebol Vistoso E um futebol Vitorioso Não é por isso Por hoje Que nós vamos tirar O futebol brasileiro Mas acontece Que o futebol Brasileiro Lá do profissional Até Trazendo para O futebol Da vasa Está sofrendo Desse mal De mau passe De má cobrança De falta De má cobrança De pênalti Batida péssima De escanteio E saída Muito lenta Do ataque Do meio de campo Para o ataque Com passes Horríveis Com passes Que não dá Para acreditar Que um jogador Possa fazer isso É necessário É indispensável É fundamental Que alguém Pegue esse jovem Que são bons Que são craques Que tem potencial Para o futebol E vamos ensiná-los A fazer Esses fundamentos Para que a gente Volte a ter O maior futebol Não do Brasil Mas do mundo Quero deixar Você que esteve Conosco Aquele abraço Muito obrigado Continue Conosco Porque ainda Teremos Outras jornadas Esportivas E iremos fazer Muita festa Esportiva Nos seus Meios sociais Aquele abraço O abraço Da equipe Que conquista Você Com a narração Inimitável E inconfundível Do Roberto Lima Com a narração Do Ari O garoto de ouro De Duque Bacelar Com o Júlio Com o Lola E com esse amigo De vocês O Chiquinho Da Mariazinha Um abraço E até a próxima oportunidade Muito bem Aí foi os comentários Aí do Chiquinho Da Mariazinha Vamos então agora Ari para o gramado Porque agora Vamos fazer a entrega Da premiação Aí para o time campeão Que é o Vila Nova Que ganhou pelo placar De 4 a 1 E o time Dos quiabos Vai receber Aí a medalha de prata Aí como O time vice campeão Nós estamos ali Já com O nosso secretário Adjunto Esportes Ali no centro do gramado Tudo organizado Tudo preparado Aí para a entrega Da premiação Também está por ali O secretário Domingo Dias Também está por aqui O secretário de Educação Lopes E a gente agradece Aproveita Agradece aí a presença Aí da polícia militar A polícia militar Que está aqui Para justamente Adquirir Ou Conseguir A segurança Aí da galera Que aqui está presente Houve Uma exaltação Da galera Aqui agora há pouco Mas graças a Deus Não passou Disso aí Está tudo tranquilo O que importa É que realmente A bola rolou normal E no tempo normal O time Aí do Vila Sagrou-se campeão É da Do grande campeonato Sub-23 Temporada 2021 Muito bem Vamos ali com o Lola Diga aí Lola Alô Roberto Nosso grande secretário De Educação Professor Lopes E também Tetsba Quero aqui chamar E já está aqui presente Comigo Meu parceiro E contribuinte Maior contribuinte Do esporte Coelho Netense É o secretário Adjunto Lucas Lucas É um trabalho Ardo É dificuldade Mas é um trabalho Que a gente faz Com amor E dedicação Fala aí pra essa galera Como vem sendo Esse grande trabalho Do esporte Em Coelho Neto Meu garoto Primeiramente Eu quero agradecer A Deus Quero agradecer A todos Que contribuíram Para a organização Desse campeonato Que é o primeiro Campeonato Interbárrio Sub-23 Que é um campeonato Destinado Para a juventude Dos bairros E da zona rural E graças a Deus A gente tem os parceiros Tem o grupo Amigos do esporte Que abraçou E junto com A secretaria de administração Nosso secretário Domingo Dias O nosso secretário De educação Francisco Lopes A secretaria de saúde Em nome do nosso Coordenador de transporte Bruno Vinícius O nosso colaborador E coordenador De transporte Da educação Nosso amigo Ari Que foi um dos responsáveis Por contribuir Por essa festa Associação Vitória Por estar sempre cuidando Desse espaço público Esse espaço Que hoje foi fundamental Para esse Encerramento do campeonato Da juventude Agradecer a polícia militar Por ter participado Junto com nós Para dar o controle De toda a situação Se fosse possível E agradecer Todas as equipes Que estão participando A equipe do Olho da Guia Que foi a equipe Mais disciplinada Do campeonato da juventude Aonde que a equipe Do Olho da Guia Era bastante discriminada Mas deram um show Pessoal Agora a gente Tem um agradecimento Especial Ao nosso prefeito Bruno Silva Uma pessoa Que confiou Acreditou Nos está apoiando E o apoio maior Nós estamos levando Junto com o governo dele Para a população De Coelho Neto Principalmente A população Desportista No governo Bruno Silva A juventude Terá sempre Voz e vez E demonstrou Que o governo Bruno Silva Faz esporte Não é só Em ano De eleição Não Mesmo nós Na dificuldade Nós estamos mostrando Que nós estamos Sempre do lado do povo E de já Parabenizar Todas as equipes As duas equipes O bairro do Esquiabes Está de parabéns Infelizmente Não foi dessa vez Mas no próximo ano Vai ter um campeonato novamente A equipe da Vila Nova E agora vamos Para finalizar a festa Finalizar a festa Aonde que a gente vai iniciar A entrega da premiação Agradecer ao pessoal Da narração Em nome do nosso amigo Roberto Lima Ari Nunes De Duque Bacelar Pessoal Agora eu vou passar aqui A missão Para o nosso amigo Lola Ex-secretário de esporte De Duque Bacelar Para estar no comando Junto com o nosso amigo Ari Nunes E Roberto Lima MC Mamba Na área Amigo, obrigado Aí foram as palavras Belíssimas Para o nosso parceiro Secretário de Juque Esporte Luca do Sarney Quero abraçar também Os meninos da placa aqui Gabriel e Francisco Aquele abraço garotinho Abraçando também O nosso parceiro Luizão Desportista Nato E nosso parceiro Zilton Que faz a segurança Da nossa região E toda a equipe policial Aquele abraço Muito obrigado Por essa segurança Não é isso? Muito bem Agora vamos para a entrega Da premiação Para o time Vice-campeão Que é o time Do bairro Quiabos Vamos para a entrega Do troféu E das medalhas Aí para o time Vice-campeão O time que É guerreiro Entre os 12 times Aí da competição Chegou aí Na décima primeira colocação Aí Puxando aí O cordão Meu amigo Piqui Pessoal Eu chamo Piqui mesmo Mas a galera Diz que o nome dele é Piqui Não Piqui Mas eu gosto Chamar ele de Piqui Fala lá Piqui Tudo bem? Ok Aí recebendo Aí a medalha Aí os jogadores Aí do time Do bairro Quiabos A medalha de prata Simbolicamente Medalha de prata Sendo entregue Aí para o time Do bairro do Quiabos Que acabou Perdendo o jogo Pelo placar de 4 a 1 Mas é um time Guerreiro É um time que É Tem muita esperança De nos próximos jogos Nos próximos campeonatos Competições Chega lá Porque é um time bom É um time que Apesar de não ter apresentado Aquele futebol Que apresentou No jogo passado Mas lutou Lutou incansavelmente Até o final E recebendo aí A medalha de prata Muito bem E já já nós vamos Para o troféu E medalha de ouro Para o time campeão Aí Meu amigo Recebendo aí A medalha O treinador Que é o Aí garoto Antônio José Faz a A entrega Do troféu De vice campeão Para o capitão Da equipe É Dos Quiabos Garotinho Já fazendo aqui A entrega Da premiação Desse grande troféu Garotinho Então Parabéns Essa grande equipe Por ter chegado A essa grande final Por mérito E Muita dignidade E respeito Ao seu público Dos Quiabos Garoto Ok Aí para a foto Oficial A galera Do bairro Quiabos Está Recebendo aí Já o troféu De vice campeão E aí A gente agradece Um abraço aí Total Para a associação De moradores Aí do bairro Quiabos Aí as palmas Aí para a galera Do bairro Quiabos Liderado aí Pelo nosso amigo Piqui É isso aí Piqui É o Piqui É o Piqui Faz a festa Esse menino É o cara Do esporte Colho do Eteço Parabéns Piqui Dizem que Piqui Com arroz e feijão Isso que é bom Para quem gosta Com carne também Muito bem Legal Muito bem Agora nós vamos Para a entrega Aí do troféu Maior Do time campeão Ainda tem Se não me engano Aí a premiação Para o artileiro Para o melhor goleiro E também eu creio Que para o melhor Jogador da competição Acho que ainda vai ter Isso aí também Pergunte isso aí Alô Roberto Diga Eu também quero agradecer A equipe da saúde Coelho Netense Que também Fazendo um grande trabalho Aqui dentro do esporte Que esporte é saúde Esporte é vida Não é isso Roberto? Exatamente Esporte é saúde Esporte é vida E a gente está aí gente Quero agradecer aqui Grandemente Os nossos patrocinadores Que têm apoiado a gente Nessa caminhada Das nossas transmissões A Tec Fibra Telecom A Globo Brindes A assessoria A Secontec Do meu amigo Mário Toncerino O Audio Estúdio O Silvio Gomes A Vandu Jardesson E também A Prefeitura Municipal São por enquanto Os nossos colaboradores Dando força Para que a gente possa seguir Aí o nosso trabalho De transmissões Por enquanto Estamos com o nosso equipamento Ainda um pouquinho restrito Mas eu creio Que logo logo Estaremos aí Com o equipamento completo Para fazer cobertura Tanto no gramado Como em arquibancada Em qualquer lugar que seja Para fazer aí Um trabalho 100% A gente agradece muito Aí a colaboração Dos nossos colaboradores Que têm colaborado com a gente Até agora Muito bem Lola agora a entrega Aí da premiação Para o time campeão Vamos lá Lola Vamos acompanhar aí Acompanhando aqui A cerimônia De encerramento Agora Com a equipe da organização Desse grande evento Primeiro campeonato Da juventude Interbairro Interbairros Interbairro Sub-23 Exatamente E tudo posto aqui Já para fazer A entrega Da premiação Medalha de ouro Para os campeões Garotinho Já Aqui A medalha de ouro Garoto Recebendo a medalha Aí o Alex Recebendo também O número 6 Que é O Delmar Recebendo por ali O craque Eduardo Recebendo também O bebê Recebendo a medalha Ali também O craque número 3 Que é o Vanderlei Chegando baixinho Esse é craque rapaz Esse é o Delson Muito bem É a galera aí Do time Aí do Vila Nova Para falar em Vila Nova Também tivemos aqui O time Ali do interior Pertinho aqui também Que jogou aqui Que fez um 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 Pindaré Que fez realmente Um excelente campeonato Quase que chega a final Quase que hoje Está aqui Decidindo Seria O Pindaré E Vila Nova Como disse o Ari Também Para a gente aqui Numa certa oportunidade Que esses jogadores Do interior Geralmente eles aproveitam E fazem uma seleção Lá dos melhores do interior E traz Para participar das competições Isso é importante Porque também Os times de Coelho Neto Que é dos bairros Tem a mesma oportunidade De também Fazer as suas Escolhas Escolher os melhores Dos seus bairros Para que possam trazer Aí Ao campeonato Mas Dessa vez Deu Vila Nascinho Deu Vila E com sobra Assim como em outras partidas Sobrou Os quiabos Hoje quem sobrou Foi O Vila O Ari perguntava Em um dado momento Do jogo Se Alguém Estava devendo Alguma coisa Eles não estão devendo Absolutamente Nada Foram dedicados Eles correram Eles fizeram o passo certo Eles jogaram na defesa Com mais dedicação Então a vitória É merecida Agora Não pode parar por aqui Tem que treinar Tem que corrigir Algumas falas Que ainda tem Ninguém é perfeito Perfeito Só Deus E Aprender Aprender E aprender Isso Leva Qualquer cidadão Ao sucesso Da vida Em qualquer Aspecto Que ele Se propõe A fazer Ok Vamos lá Vamos para a entrega Zazá do troféu Troféu de campeão Aí Do grande campeonato Sub-23 Interbairro Aqui da Juventude Um campeonato Que reuniu aí Doze clubes E mais de Trezentos É Jovens E atletas Foram envolvidos Aí nessa competição Aí para a entrega Do troféu Ao time campeão Tá chegando por ali O secretário É De administração Domingos Dias E também O secretário De educação O professor Lopes Aí está Fazer a entrega Garoto E o adjunto De Esporte Lazer Alegria Total Da galera Aí do Vila Nova Recebendo O troféu De campeão Fazendo a festa É isso aí garoto É isso aí garoto Festa muito bonito Da equipe Campeão Vila Nova Fez por merecer Chegar a esta grande final E papai Esse título É Ganharam por mérito Não houve Nenhuma confusão Briga coisa nenhuma Foi só o futebol Que fizeram Essa grande alegria Da torcida aqui De Coelho Neto E região Então estão de parabéns Os meninos da vila Não é isso garoto Os meninos da vila Estão de parabéns Lembrando Roberto Que tem cervejinha gelada Vem ali Na barraca Do Fransquina É isso Do Cici Ali ao lado Estão dizendo Que ela está gelada Igual É Daqui a pouquinho A gente já vai lá Muito bem galera Então por aqui Vamos ficando por hoje Vamos ficando por aqui Agradecendo A galera Que compareceu Agradecendo também Aí a galera Aí É Que curtiu A emoção Aqui da transmissão Aí em qualquer lugar Desse Brasil Esteve conosco Aqui na tarde de hoje Na pista O garotinho Lola Secretária de Junto de Esporte Também de Duque Alô Lola Aquele abraço Obrigado garoto Nesse momento Queremos agradecer a Deus Por mais um trabalho realizado Em nome de Jesus Nós podemos dizer assim Amém Valeu Chiquinho da Mariazinha Meu filho Aquele abraço Hein garotinho Aquele abraço A todos os que Estiveram conosco E que Eu tenho certeza Absoluta Posso falar isso Porque o trabalho Que nós fazemos É com respeito E com responsabilidades Eles irão continuar Eles irão continuar Conosco E nós Agradecendo sempre E agradeceremos Eternamente A companhia De estarem E de ficarem Conosco E também aqui O Ari Nune O garoto de ouro Festa Esportiva No rádio E no microfone Valeu O Ari Boa tarde Obrigado garotinho Pelo apoio Um abraço Ok Roberto A gente aqui agradece Agradece Esse festival bonito Que é o festival de futebol Interbairro Dessa criançada Todinha Jogando aí Jogo de igual Para igual Realmente Tem que ter um campeão Não existem dois campeões Só um E parabenizar A equipe do Vila Nova Que por muito mérito Chegou Essa conquista Agradecer Os amigos dos esportes Agradecer O Luca do Sarney Por essa presença Magnífica No esporte De Coelho Neto Principalmente A juventude E agradecer a Deus Por todo o nosso trabalho Ao longo desse campeonato E dias melhores Irão Roberto Boa noite a todos Valeu Aí falou Ari Nunes Muito bem galera E também trabalhou Com a gente por aqui Nas imagens dele MC Mamba Sempre novamente E senhora Oliver Também esteve aqui Com a gente Muito bem E aqui na transmissão E na narração Esse amigo de vocês Alberto Lima Muito obrigado galera Muito obrigado senhor Meu Deus Por mais esse trabalho Estaremos de volta Na terça-feira Às sete da noite Direto da quadra De esporte Júlia Sousa Na grande Abertura do campeonato Futsal feminino Tchau galera Um abraço E até lá Se Deus quiser Tchau 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 Tchau